Ação Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. Solicito à deputada que faça registro biométrico no terminal. Vai ser ao vivo? A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Suspendo os trabalhos. Destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater os direitos das pessoas custodiadas no sistema penitenciário do Estado de Minas Gerais, receber as denúncias e violações de direitos humanos, acolher a comitiva em missão do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. Boa tarde para todas as pessoas. Boa tarde, companheiras e companheiros, servidores, judiciário, MP, defensoria. Nesse momento, nós vamos fazer a composição da mesa para a gente receber o Conselho Nacional de Direitos Humanos. Convido a tomar assento a dona Maria Tereza dos Santos, coordenadora da Associação de Amigos e Familiares de Pessoas Privadas de Liberdade. Cristina Paiva Mato Santos, advogada e presidente da Comissão de Direitos Humanos da UAB. Bem-vinda. Bárbara Isadora Santos Sebe, juíza de direito titular da vara de execuções penais da comarca de Ribeirão das Neves, representando seu José... José Luiz Moura Faleiros, desembargador e superintendente do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e Socioeducativo, GMF. Bem-vinda, doutora. Seu Fernando Gonzaga Jaime, vice-presidente do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, representando o senhor Robson Sávio Reis Souza, presidente do Conselho, professor da PUC Minas, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. senhor Lucas Teodoro Viana Vieira, presidente do Conselho Penitenciário Estadual. Miria Estefani dos Santos, presidenta da Associação de Amigos Familiais de Pessoas Privadas de Liberdade. Roseli Carlos Augusto, vice-presidenta do Conselho da Comunidade da Comarca de Ribeirão das Neves, representando o Edson Flávio Pinheiro Santos, presidente do Conselho da Comunidade da Comarca de Ribeirão das Neves. Robson Barbosa de Moura, consultor e membro da Comissão Permanente de Defesa... Ah, está. Não, espera, só um pouco. José Fábio Piazza, superintendente de Segurança do Departamento Penitenciário de Minas Gerais, DEPEN. Jober Gabriel de Souza, superintendente de Atendimento do Departamento Penitenciário de Minas Gerais. O Manuel está aqui? Conselho da Comunidade da Comunidade da Comunidade da Comunidade da Comarca de Juiz de Fora. Agora, a Comissão de Direitos Humanos recebe aqui o Conselho Nacional de Direitos Humanos, e quero convidar também para tomar assento aqui com a gente, a Carolina Soares Casteliano Lucena de Castro. Ela é defensora pública da União e está aqui compondo como defensora nacional de direitos humanos no Conselho. Também receber a Carolina Barreto Lemos, coordenadora e perita do Mecanismo Nacional de Combate à Prevenção ou Tortura. Agora sim, o Roberto Barbosa de Moura, consultor e membro da Comissão Permanente de Pessoas em Situação de Privação de Liberdade do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Edna Cristina Jatobá de Barros, integrante da mesa diretora do Conselho Nacional de Direitos Humanos. E o doutor Leonardo Bicalho Abreu, defensor público do Estado de Minas Gerais. Bem, eu começo trazendo as minhas... As minhas contribuições para essa audiência, mas eu quero que a abertura da audiência seja feita pelo Conselho, para que estragam a experiência de ter feito uma missão aqui em Minas Gerais. Mas é importante registrar o que motivou essa nossa audiência. Então, com base em uma série de denúncias, que não são novas, não é, dona Tereza? Mas que reafirmam a necessidade dessa comissão de continuar fazendo as visitas técnicas, abrindo essa casa para o debate, de 2023 a 2024, há um aumento do número de mortes, óbitos dentro do sistema prisional, na porta dos presídios, mas pessoas acauteladas pelo Estado têm vindo a óbito, inclusive suicídio, e isso envolve... Nessa audiência, nós estamos tratando diretamente das pessoas privadas de liberdade, mas a audiência recente que nós fizemos aqui na casa, nós também constatamos um número grande de profissionais da segurança pública que também têm auto-exterminado. reiteradas denúncias de maus tratos, tortura, crime idiondo, reiteradas denúncias de não acesso a atendimento de saúde, e aí eu digo para os homens, para as mulheres, as mulheres grávidas, aí nós estamos falando de não atendimento de saúde psicológica, de saúde dentária, de saúde de acesso a medicamento, reiteradas denúncias de alimentação inadequada, algo que nós também debatimos muito, temos debatido aqui na casa, a revisão dos contratos, uma alternativa para garantir a alimentação dentro do sistema prisional, que não seja a terceirização do serviço, denúncias envolvendo a revista vexatória, que já foi proibida, mas, infelizmente, está presente ainda no cotidiano do sistema prisional em Minas Gerais. Os presídios que mais nos acionaram são o presídio de Formiga, Três Corações, Patrocínio 1, Cataguases, o albergue, São Joaquim de Bicas, Ribeirão das Neves, em especial o inspetor José Martim Drummond, o presídio de Ribeirão das Neves, Dutra, Seresp Betim, o complexo penitenciário Doutor Pio Canedo, em Pará de Minas, penitenciária Governador de Valadares, presídio de Peçanha, penitenciária Francisco Sá, presídio de Monte Azul, presídio de Itaiobeiras, conselheiro Lafayette, penitenciária e presídio de Tio Flotone, a penitenciária de Unaí, Agostinho de Oliveira Júnior, e a penitenciária e presídio de Juiz de Fora. Superlotação, tortura, encarceramento em massa, alimentação imprópria, dificuldade de acesso às visitas, mulheres grávidas sendo submetidas ao Boris Kahn, que já tem orientação para não ser, o déficit de policiais penais, na maioria do sistema prisional, o déficit de assistência social e o maior investimento do governo do Estado em repressão, mas o pouco investimento na assistência, na assistência social, nos psicólogos, professores, baixo número de pessoas privadas de liberdade, tendo acesso à educação, mesmo passando na prova do Enem, conseguindo vaga nas universidades, não conseguem fazer o curso. é importante também trazer o trabalho forçado, embora autorizado, esse modelo de trabalho dentro do sistema prisional, que o privado de liberdade tem acesso a um terço do que ele produz, muitos presídios não pagam nesse terço, e nós temos acompanhado de perto empresas que se beneficiam com esse trabalho análogo à escravidão, produzindo hoje, vendendo empreiteiras que têm contratado para construir condomínios de luxo, com essa mão de obra que não é remunerada e que não oferece nenhum IPI, nenhum controle, nenhum cuidado. Então, mais uma vez, nós também denunciamos que a privação de liberdade vem atendendo muito aos interesses do capital, porque as empresas, cada vez mais, têm se beneficiado com esse trabalho que é ou não remunerado ou mal remunerado. E, para finalizar, nós temos no Estado cerca de 170 unidades prisionais. O governo federal lançou um programa para atendimento de saúde dentro do sistema prisional, mas ele também tem demandado a adesão do município para que esse programa seja efetivado. E nós percebemos que decisões políticas, como é a de prender, a decisão política também de não atender à saúde dentro do sistema prisional, não se justifica mais o argumento do não recurso. As prefeituras, boa parte onde tem unidade prisional, recebeu o recurso até aderir ao programa, mas não tem feito a contratação ou tem, pelo menos, montado as equipes de trabalho para atendimento de saúde dentro do sistema prisional. Tudo isso impacta ou demonstra a violação de direitos humanos, mas nós queremos que, nessa audiência, a gente saia daqui também com compromissos com esses órgãos que vieram, dessas denúncias seguirem tanto no campo judiciário, mas, principalmente, que a gente encontre saída para fazer, para exigir dos ventos federados, aí nós estamos falando, não só o governo federal, que tem cumprido com uma parte, mas é importante também que o governo do Estado e os municípios assumem o compromisso de garantir a gestão do sistema prisional naquilo que está previsto em lei. Não estamos cobrando nada em excesso, mas por isso que é importante que, na audiência pública, hoje, a gente vai ouvir os familiares, que hoje têm sido os principais fiscalizadores dessa política. É o que acompanha o sistema prisional, é o que acompanha os familiares, acompanha a LEP, a Lei de Execução Penal, e acompanha, inclusive, as mudanças administrativas, muitas delas arbitrárias, e que têm nos preocupado, como também a recente decisão do governo do Estado, o governador Zema, de proibir o cigarro dentro do sistema prisional de forma abrupta, sem observar o protocolo de saúde, que é muito importante para garantir que essa decisão administrativa também não impacta a saúde e a integridade física de quem está privado de liberdade, e, mais uma vez, culpabilizar as famílias, porque a gente sabe que a proibição, o proibicionismo, não significa que a circulação de drogas ou cigarro dentro do sistema prisional ele é vedado. Infelizmente, as falhas do próprio Estado permitem que isso se torne um mercado ilegal e que isso precisa de respostas, e respostas com responsabilidade, e é por isso que nós queremos o apoio dos entes que aqui estão para que a gente possa buscar soluções e mudar essa realidade que não pode ser jamais naturalizada. achar que as pessoas estão no sistema prisional ou acautelada não é cuidada pelo Estado ou não tem ninguém fiscalizando, e nós vamos seguir fiscalizando, mesmo sendo minoria, para que não naturalize a tortura, e a tortura acontece das mais diversas formas, como, por exemplo, a falta de acesso à família, à comida, à água. Então, bem, eu quero convidar agora o conselho para que vocês possam fazer a saudação e também deixar um pouco da impressão e das motivações que trouxeram vocês à Minas Gerais e as impressões que vocês tiveram com a ação que vocês fizeram aqui em Minas Gerais. Passo a palavra a algum de vocês que tem preferência? Vamos começar. Então, doutora Carolina, pode usar o meu. Bem, gente, boa tarde. Meu nome é Carolina Casteliano. Eu sou defensora pública federal, mas hoje eu estou aqui mais como membra do Conselho Nacional de Direitos Humanos, especificamente da Comissão de Pessoas Privadas de Liberdade do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Nós recebemos algumas denúncias encaminhadas pela Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia Legislativa, também através de denúncias do Conselho da Comunidade de Juiz de Fora, de Ribeirão das Neves e também interlocução com o Conselho Estadual de Direitos Humanos aqui do Estado de Minas. Organizamos essa missão com o objetivo de justamente verificar em loco a situação do sistema prisional mineiro para que a gente pudesse de alguma maneira contribuir para avanços aqui dentro desse sistema prisional que teve aqui o seu cenário também já relatado aqui pela deputada Andréa de Jesus. Então, a intenção dessa missão é a produção de um relatório substancioso sobre a realidade hoje aqui vivenciada pelos internos, pelos familiares e também pelos servidores públicos que estão também inseridos nesse sistema e, de alguma maneira, também sendo afetados pelos males que esse sistema provoca em absolutamente todo mundo que, de alguma forma, esteja relacionado a ele. Eu vou já iniciar para a gente otimizar o tempo aqui dessa audiência pública já apresentando aqui um pouco do trabalho desses últimos dois dias, mostrando aqui um pouco das inspeções que a gente teve a oportunidade de fazer e aí aqui vou só fazer um registro de que a nossa missão começou na segunda-feira dessa semana na cidade de Juiz de Fora e aí, em Juiz de Fora, a gente fez a inspeção no presídio Edson Cavalieri e no Ariosvaldo, que ficam, basicamente, são duas unidades dentro do mesmo complexo prisional e, na data de ontem, terça-feira, a gente teve em Ribeirão das Neves, especificamente fazendo inspeção no presídio de Antônio Dutra e também no feminino Estevam Pinto. Então, a gente vai fazer aqui uma rápida apresentação só para a gente ter um panorama dessa missão, está longe de retratar aqui todos os males do sistema prisional, mas, de alguma maneira, traz aqui um retrato desse sistema. E aí, deixa eu ir passando aqui, então, aqui é a composição da nossa comitiva, eu estou compondo aqui como suplente também da Defensoria Pública da União, junto ao Conselho Nacional de Direitos Humanos. Temos aqui a Edna Jatobá, a Carolina Barreto, que o mecanismo, é importante fazer esse registro, o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, ele foi convidado para a missão e está aqui sendo representado pela Carolina Barreto. E também temos aqui o Roberto Barbosa, também integrante da nossa comissão de CNDH. Bem, e aí, como falei para vocês, a nossa missão começa na data de segunda-feira com essa inspeção do presídio Edson Cavalieri. E aí, o retrato encontrado, a gente, obviamente, teve que selecionar aqui algumas das fotos para conseguir retratar os eixos, digamos assim, mais problemáticos dentro desse sistema. Essas primeiras fotos aqui demonstram uma situação que vocês já têm amplo conhecimento, mas, principalmente, pelo fato da nossa audiência pública estar sendo transmitida, é importante fazer esses registros, que diz respeito ao eixo da saúde, o quanto que é precário o atendimento e o acesso mesmo a esse direito tão básico, que é o direito à saúde. E aqui a gente tem algumas fotos que retratam esse cenário hoje basicamente devastador, de completa ausência de atendimento, de um acompanhamento adequado. Então, a gente tem situação de pessoas com bolsa de colostomia, que fala, completamente já na iminência, talvez, de causar problemas sérios de saúde pela ausência de troca no momento adequado. tem essa pessoa que usa esse aparelho por ter basicamente a caneta de insulina que a gente também conseguiu identificar especificamente na unidade prisional de Edson Cavalieri. Um detento que faz uso da insulina por ter problemas de diabetes. E esse material, esse instrumental, está na cela, sem nenhum tipo de refrigeração. E aí, quando a gente foi se informar com o Núcleo da Saúde, tivemos a informação da própria farmacêutica do quanto é necessário que esse medicamento, a caneta de insulina, ela esteja realmente em um ambiente resfriado, o que definitivamente não é o caso dentro de uma célula prisional. Temos o caso dessa pessoa, a foto logo de início de uma pessoa com trastectomia, fazendo a limpeza desse material que ele usa na garganta, que basicamente possibilita ele falar com uma caneta BIC, que, inclusive, no momento da nossa visita, tinha acabado de cair no chão, e ele estava fazendo a limpeza com esse material. Bem, e aí, passando um pouquinho, ainda nessa situação que a gente entende que também diz respeito ao eixo da saúde, a gente vai ver esse cenário de presos num cenário evidente de desnutrição. Tivemos ali alguns relatos de presos que ingressam no sistema prisional com determinado peso e, depois de alguns meses, às vezes até um ano, o quanto que esse peso chega a diminuir até metade do quanto que a pessoa entrou dentro do sistema prisional. Eu acho que isso diz muito. Então, a questão da mal alimentação, da insuficiência nutricional, da qualidade mesmo dos alimentos ali fornecidos, o quanto que eles vão agravar esse quadro e trazer aí uma série de problemas, de questões de anemia e todo um acentuamento de problemas já anteriores de saúde. Ali, as fotos, então, trazem a situação dos presos, a situação física, a questão da caneta de insulina que a gente mencionou e uma questão que a gente conseguiu constatar com bastante preocupação que é aquela foto do lado da caneta das insulinas, que são medicamentos, cartelas de medicamentos, como vocês estão vendo, com a data do vencimento cortada das cartelas. Então, o preso não consegue identificar de quando é o vencimento e nem a pessoa que está fazendo, eventualmente, o acompanhamento médico e nem a pessoa que vai lá fiscalizar através de uma inspeção consegue identificar de quando que são esses medicamentos. E absolutamente nenhum motivo conseguiria justificar essa medida de você cortar a data de vencimento de um medicamento. Não consigo imaginar uma motivação que levaria alguém a fazer isso em absolutamente nenhuma circunstância. Bem, aí eu vou passar aqui para a Carolina... Para a Edna, Roberto? Isso. Para falarem um pouquinho das outras unidades. Boa tarde. Queria inicialmente agradecer à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, agradecer também ao Conselho Estadual de Direitos Humanos, não está presente aqui, mas também encaminhou diversos documentos solicitando a vinda da Comissão do Conselho Nacional de Direitos Humanos até Minas Gerais para a inspeção dessas unidades, dizer que é muito importante que essas denúncias cheguem para o Conselho Nacional de Direitos Humanos e só assim a gente tem condição dentro das nossas limitações de fazer esse atendimento. Preciso registrar que encontramos situações absolutamente inconstitucionais, situações revoltantes. As condições da unidade, das unidades que a gente visitou falam por si, mas as condições das pessoas presas é que ressalta ainda mais o caráter insalubre e o caráter violador do sistema prisional. Não é diferente das inspeções que a gente faz em outros espaços, mas a gente observa que tem coisas que a gente só encontrou mesmo aqui. O exemplo que a doutora Carolina trouxe dos remédios com o vencimento retirado, a diminuição da alimentação dos presos que recebem a bolsa ou o sedex dos seus familiares, a proibição do uso de cigarro a gente não tinha constatado ainda em missão. A gente sabe que existe em outros estados, mas em missão a gente ainda não havia constatado e, antes de passar para as fotos que vocês já vão ter acesso, tem uma foto que talvez vocês não consigam identificar, a última, ali é uma amostra de um cigarro de papel, é um papel queimado. Então, as pessoas, na ausência do cigarro, elas estão fumando papel, papel, casca de fruta, pedaço de colchão, o que for encontrado. o cheiro é muito forte nessa unidade especificamente que a gente visitou, que a gente inspecionou, é um cheiro de papel queimado constante. Em uma outra foto, tem uma pessoa que está lavando os lençóis dentro da cela, é um cheiro forte, de mofo, condições absolutamente insalubres, pouco acesso a material de higiene, esses lençóis, esses cobertores, eles não conseguem secar, celas muito mal iluminadas, umas janelas muito estreitas, existem celas com janelas que já são estreitas, ainda tem uma placa de latão furada, deixando menos luz natural entrar e menos ventilação. E as pessoas também tendo que estocar esses materiais de limpeza que a família envia, que já são bem poucos, e quem não recebe eles precisam dividir com os seus outros companheiros de cela. Uma coisa que chama a atenção ainda sobre a proibição de cigarro, que se relaciona também com a alimentação, pode passar, Roberto, é que as pessoas precisam trocar, quem não tem o Sedex ou a Bolsa da Família, eles trocam muitas vezes a sua própria alimentação, e uma alimentação que já é absolutamente inadequada. É uma comida azeda, estragada, que fica à mostra por uma grande quantidade de tempo, muitas vezes com as marmitas destampadas, uma comida que precisa passar pelo Boriscan, e a gente não consegue entender qual a razão disso, se alega uma questão de segurança, mas é uma empresa contratada pelo Estado para o fornecimento daquela alimentação. e é uma alimentação que não serve nem para animais, imagina, para pessoas. Ela é de baixíssima qualidade, ela vem estragada, e as pessoas, quando reclamam daquela alimentação que chega no almoço três horas da tarde, essa alimentação não é reposta e elas só vão comer à noite e muito tarde, no caso da Edson Cavalieri. Aqui também a gente trouxe o registro do café, eles falaram que precisa deixar o café parado para ele assentar o pó para eles conseguirem tomar, e isso é o pó que fica embaixo do café. Essa é uma foto de um item de higiene que é distribuído, tem hidróxido de sódio, só da cáustica desse sabonete, então não é apropriado para uso pessoal e está sendo usado dessa maneira, pode passar. já falei rapidamente, aqui não dá para ver, a gente tinha colocado em outro modo de apresentação que mostrava as marmitas sendo passadas pelo Boris Kahn, chamou a atenção, a gente ficou nesse dia na unidade e a comida chegou, eu acho que eram 13h40, 1h40 da tarde, chegou o caminhão, aí esse caminhão chega, quando abre o caminhão, a gente já sente um cheiro forte de comida que não presta e essa comida ainda precisa passar pelo Boris Kahn para depois ser distribuída aos presos. Ela ainda não é distribuída, ela fica na entrada das alas para que outros presos possam levar até eles, então ela chega já em péssimas condições. Pode passar. A gente passou rapidamente pela Ari Osvaldo, que também faz parte do complexo e, à medida que a gente passava pelas celas, os relatos eram muito similares aos que a gente encontrou na Edson Cavalieri. Muitas pessoas com tuberculose, sem isolamento, dentro das celas, convivendo com outras pessoas, sem uso de máscara, sem isolamento, as pessoas não foram testadas e essas pessoas ficam lá sem atendimento de saúde. A gente encontrou também, a gente não trouxe todas as fotos, que parte dela indicava, identificava as pessoas e a gente tomou esse cuidado, mas de marcas de tortura, de maus tratos, relatos muito fortes de violência praticados pelo GIT, como eles chamam, e a gente entendeu que nessa unidade o GIT é permanente, ele não tem uma atuação pontual, ele é permanente, submetendo aquelas pessoas que estão presas a procedimentos vexatórios, desnecessários, muitos relatos de xingamento, relatos de pessoas que ficam muito tempo no sol quente, sentados, sem poder se mexer, relatos também de excesso de comunicados ou de faltas das pessoas que estavam ali. Espera aí, que não está funcionando. Aqui. Foi. Agora eu vou passar para o colega que fez a... Passou dois, tem que voltar. Bem, a Ariasvaldo, a gente destacou mais as condições de estrutura, maus tratos, a gente não trouxe as fotos, mas também tiveram muitos relatos das pessoas também com tuberculose, superlotação e baixíssimo. Eu acho que eu não encontrei, eu encontrei pouquíssimos relatos de quem conseguiu atendimento à saúde. Isso foi uma questão muito evidente na Ariasvaldo também. Queria passar para o colega Roberto e para como é que vocês se dividiram. Primeiro Roberto, sobre o presídio Antônio Dutra, mas, antes de tudo, me apresentar. Sou Roberto, membro consultor aqui da Comissão de Privação de Liberdade do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Cumprimentar aqui os colegas, em especial a nossa presidenta aqui da comissão. Sobre o presídio Antônio Dutra, muito nos... Muitos chamam a atenção a quantidade de presos por cela e as condições subhumanas e degradantes que os estabelecimentos prisionais apresentavam. São unidades antigas com estruturas, com qualquer tipo de correspondência, um mínimo de dignidade. A forma como os policiais penais tratam, segundo os presos, extremamente degradantes, principalmente altos índices de maus tratos, de tortura por parte dos policiais penais, um tratamento completamente desumano, segundo os próprios presos. Isso, pessoal, a gente não está falando de um preso relatando, não. São todos os presos que relatam para a gente. Então, na unidade de Dutra, isso foi uma unanimidade. É o tratamento que os policiais penais estão tratando os presos é de uma tortura absurda. Pode passar? Primeira foto, gente, se puder voltar, Edna, só uma observação muito rápida. A gente fez questão de fazer aquele registro, porque era o que os presos, de forma muito unânime, relatavam para a gente, que eles eram obrigados a fazer o procedimento do avião. E a gente pediu para um deles ilustrar o que seria o procedimento do avião. É exatamente aquele ali da primeira foto. E eles relataram que eles são obrigados a ficarem nessa posição quando os agentes falam procedimento do avião e andarem dessa maneira. E quem não consegue fazer isso corretamente sofre de retaliações de surras e pontapés e socos. Então, aquela foto foi justamente para ilustrar o procedimento. Pode passar? Um outro ponto que a gente percebe é a questão de saúde e alimentação. Alimentação, mais uma vez, a comida azeda. Os próprios membros do Conselho da Comunidade e também a gente podem perceber o mau cheiro que a comida possui. O uso de bala de elastômero, bala de borracha, na cabeça de reeducando, que estava pontuado, inclusive, e a gente tem acabado de retirar os pontos quando a gente verificou. naquele outro, uma psoríase acumulada com um episódio. De uma forma, assim, que estava o detento extremamente em uma situação completamente degradante. E isso, quando a gente foi na enfermagem conversar com a enfermeira sobre como estava o tratamento daquele preso, ela falava das bisnagas de aciclovir e também o creme. E como era insuficiente um cremezinho para um corpo inteiro daquele cidadão, não tinha como dar conta. E a reposição, o contato, o fluxo do contato era quase, basicamente, sustentável. E era um enfermeiro, basicamente, para toda a unidade de Dutra. Então, assim, a gente percebeu que essas condições estavam completamente insustentáveis. Vai passar? Mais uma vez, as condições da cela, o quanto elas não têm a mínima condição de comportar seres humanos. São celas que não possuem um mínimo de estrutura, seja questões que envolvem goteiras, os vasos completamente cheios, sem qualquer tipo de capacidade de transmitir o mínimo de dignidade para os reeducantes. Então, são situações que se repetem em todas as unidades que nós passamos. Pode passar? Acho que é o último do Ribeirão de Dutra, não é? Mais uma vez, as condições degradantes das celas. Mais algum ponto? Isso aqui. Então, boa tarde a todos. Sou Carolina, eu sou coordenadora do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Primeiramente, agradecer à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia por ter proporcionado esse momento nosso aqui de diálogo, cumprimentar meus colegas, sociedade civil, as autoridades aqui representadas, e agradecer também muito o Conselho Nacional dos Direitos Humanos pelo convite de integrar essa missão. aqui no meu estado, porque eu também sou de Minas. Ontem, a gente se dividiu, então, eu e a Edna fomos ontem na PIEP, que é a unidade feminina, para conhecer, na verdade, eu já tinha ido, mas para monitorar um pouco dessa realidade. Eu costumo dizer que o sistema prisional não comporta qualquer gênero que não seja o hipermasculinizado viril. Ele é um espaço conformado, que conforma um gênero masculino a partir desse viés de ser viril, de estar pronto para passar para a violência física. Então, esse espaço não comporta as mulheres. E eu acho que não é à toa que, em duas unidades de Minas que têm especificidades de gênero, que é a Jason e a feminina, houve vários suicídios de maneira quase sistêmica. Então, na feminina, foram uma média de um suicídio por mês. Um suicídio por mês no ano passado. Nós não podemos naturalizar isso e eu tenho a sensação que isso tem sido naturalizado ao excesso aqui em Minas Gerais, essa violência de gênero que tem levado as mulheres a tirar suas próprias vidas. Então, nós não podemos aceitar que isso tenha acontecido e nós precisamos inclusive se perguntar por que isso está acontecendo porque não é uma questão individual. Não é uma, não são duas, é uma por mês, inclusive esse ano já teve de novo. Então, isso é algo que nos preocupa muito. Então, tem uma questão de saúde mental que está vinculada diretamente às condições desse encarceramento, às violências de gênero que são vividas dentro do cárcere e se agrega a isso atualmente a proibição do cigarro e essa retirada abrupta do cigarro para mulheres, algumas ali que fumavam há 40 anos. Imagina você fumar há 40 anos e de um dia para a noite você ser obrigada a parar de fumar. E assim, nós entendemos que não há base legal para a proibição que as pessoas fumem porque isso no Brasil não há nenhuma legislação que proíba as pessoas de fumarem no Brasil. Então, nós entendemos que não existe amparo legal e a retirada abrupta é uma forma de tortura. Isso é óbvio porque a manifestação bioquímica disso é tortura. A abstinência é imposição de sofrimento e tortura. Então, as mulheres a forma como a unidade teve que dar conta disso porque não foi proporcionado condições para as unidades darem conta disso foi com aumento excessivo das medicações. nós encontramos mulheres letárgicas altamente medicalizadas dormindo o dia inteiro. Então, é uma forma de docilização pura e simples daquelas mulheres para dar conta dessa medida arbitrária. isso aí é o espaço do castigo que chama COC é um espaço extremamente escuro a gente observou de todas as meninas as mulheres e pessoas que estão ali foi geral a reclamação e o relato de um excesso de comunicados de faltas disciplinares por motivos totalmente fúteis e que acaba expressando também esse exercício muito arbitrário do poder no espaço prisional e que acaba sendo uma violência de gênero porque isso também vinha acompanhado de xingamentos extremamente humilhantes e degradantes presas desgraçadas capeta filhas do diabo então esse tipo de xingamento a que elas são submetidas de maneira diária. Ali a gente tem a questão da saúde então tem uma pessoa ali que está com tem lúpus ela estava sem a medicação já perdendo todo o cabelo praticamente ainda que tenha lá uma equipe PNASP não é o suficiente é um quantitativo muito alto de servidores de licença de saúde mental o que nos mostra como é adoecedor esse espaço também para os trabalhadores que ali estão o kit de higiene no estado de Minas ele é um kit da miséria eu tenho dito isso muito não é só em Minas mas o estado prisional ele tem imposto as pessoas a fome e a miséria então é um kit que vem esse absorvente que eu peguei na fábrica ele é fabricado dentro da unidade e eu vou passar ele aqui para as mulheres porque foi o próprio policial penal que pediu que elas me dessem um demonstrativo para vocês terem uma ideia do que é ficar com isso entre as pernas esse aqui é um chumbo parece um pedaço de madeira e segundo elas não absorve absolutamente nada então é um pacotinho desse tamanho que dá alergia e que machuca elas e convido todo mundo a pegar esse absorvente e refletir se vocês usariam isso junto com isso um sabonete papel higiênico não tem shampoo não tem condicionador não tem material de limpeza então como que se mantém o asseio das celas se não há entrega de material de limpeza então há na verdade uma transferência para as famílias do custo do encarceramento então o governo do estado precisa urgentemente investir e prover para as suas pessoas privadas de liberdade toda a assistência material necessária e de acordo com o seu gênero também desodorante também não é entregue e detalhe não manter a higiene é falta grave em Minas então você está exigindo da pessoa presa que ela tenha higiene sem dar as condições para que essa higiene seja mantida e aí só para finalizar o que também foi apontado com uma das questões que tem levado ao agravamento ali da saúde mental das mulheres é a LGBTfobia ali dentro eu acho que de novo fazendo paralelo com a Jazon como isso estava presente na fala delas então assim muitos xingamentos LGBTfóbicos separação de casais a gente já sabe que as mulheres sofrem um abandono familiar que é maior e às vezes o único afeto que elas encontram vai ser ali dentro do ambiente prisional entre elas então se você proíbe esse afeto se você separa esses casais isso pode levar a uma questão de saúde que pode sim terminar com a pessoa retirando a sua própria vida então eu não vou me estender muito mais em relação a isso tem alguma coisa a comida é realmente a boa prática que a gente tem para dizer da PIEP é a comida a comida era boa efetivamente e as mulheres todas reconheceram então as pessoas privadas de liberdade elas não se queixam daquilo que não é um problema então todas fizeram questão de falar da melhoria da comida e por que foi essa melhoria qual foi a diferença fundamental eles passaram a cozinha para dentro da unidade quem faz a comida são elas mesmas então é aquela comida que é feita por aquela pessoa que vai comer então é feita de uma maneira cuidadosa é feita com o controle delas então elas sabem o que está indo na comida se tiver uma carne estragada tem servidor tem a própria pessoa presa que está ali para fazer esse controle social ali da alimentação então assim a única coisa que realmente é um problema é que é um tempo de jejum grande demais a última refeição que é às quatro a outra só no dia seguinte então realmente o governo do estado precisa implementar um lanche noturno porque não existe você impor 18 horas 16 horas de jejum às pessoas isso não é razoável e aí tem que ficar complementando a alimentação pelo SEDEX que é uma comida de baixíssima qualidade é biscoito é TOD são coisas que efetivamente não alimentam mas isso é um pouco da realidade da PIEP só para concluir mais uma vez agradecendo aqui a oportunidade se o pessoal tiver complementação só queria fazer uma complementação Carol e um dos problemas que a gente vem sentindo também nas inspeções é a união de presos do regime fechado de semiaberto e presos provisórios e o não cumprimento da suma vírgula de 56 e do tema 423 do STF quando a gente trata a despeito dessa não manutenção e um estabelecimento inadequado de presos do regime mais gravoso então assim a gente precisa alertar ao grupo montalamento de fiscalização para que de fato a gente tenha uma situação de adequação dos presos nos estabelecimentos adequados e não que a gente mantenha presos no regime semiaberto no regime fechado então isso vem agravando ainda mais as condições de pena e isso vem tornando esse estado de coisa constitucional que a gente vê no estado mineiro obrigada a comitiva obrigada pelos relatos e que bom que vocês puderam fazer o uso de câmera porque aqui em Minas Gerais desde a que o governador Zema assumiu ele proibiu que a gente fizesse visita técnica que fizesse registro com máquina fotográfica isso empobrece muito o relatório e também só dificulta a gente conseguir dizer e demonstrar às pessoas o que está escrito no relatório porque as imagens colaboram e principalmente para não permitir que a gente esqueça acompanhei a visita de vocês a inspeção de vocês em Ribeirão das Neves e assim passar sela por sela é muita informação e quando a gente consegue registrar com as imagens facilita muito e contribui para o relatório vamos receber agora que vai entregar o relatório para a gente o Conselho Regional de Psicologia o CRP representado pela conselheira Cristiane Nogueira Conselheira Referência da Comissão de Orientação e Psicologia no Sistema Prisional e Jéssica Isabel Assessora de Relações Institucionais e Parlamentar do Conselho Regional de Psicologia e o Conselho Estadual de Serviço Social o CRES representado pela conselheira Denise Cássia Cunha da Gerência Técnica do Conselho Regional de Serviço Social do Estado de Minas Gerais para entregar o manifesto das condições de trabalho das psicólogas e assistentes sociais do Sistema Prisional Mineiro Boa tarde a todas as pessoas presentes Denise de Cássia Cunha por nada na pessoa da nossa deputada Andréa de Jesus eu cumprimento toda a mesa composta aqui especialmente ao pessoal da Comissão Nacional de Direitos Humanos como eu disse eu sou Denise Cunha sou assistente social eu aqui represento o Conselho Regional de Serviço Social CREA Sexta Região que é uma autarquia pública federal responsável pela orientação e fiscalização do trabalho profissional de assistentes sociais em todo o estado de Minas Gerais aqui neste momento junto com a Jéssica colega do CRP Conselho Regional de Psicologia quarta região que representa os psicólogos do estado de Minas Gerais agradecemos antecipadamente por essa oportunidade dada pelo mandato da deputada Andréa de Jesus por essa oportunidade de nós trazer em pouco tempo obviamente um pouco do que nós temos vivenciado que os nossos profissionais assistentes sociais e psicólogos têm vivenciado nas unidades prisionárias do estado de Minas Gerais por tudo que já foi dito aqui muito bem colocado pela Comissão Nacional de Direitos Humanos toda essa situação impacta diretamente na prestação dos serviços dessas profissões e o que nós temos vivenciado primeiro ponto a se colocar aqui que é muito importante o último concurso realizado no estado de Minas Gerais para a composição desses quadros foi em 2013 portanto já se vão 11 anos desse concurso de lá para cá houveram contratações privadas e tal mas enfim do quadro desses profissionais o último concurso realizado como nós sabemos o hiper encarceramento de pessoas nesse estado e o baixo número de profissionais para fazer a prestação de serviços isso tem para além da gente desses profissionais não conseguir incidir diretamente sobre as pessoas privadas de liberdade dentro daquilo que elas têm necessidade para além disso do que está previsto na lei os profissionais os conselhos de profissão a gente tem recebido denúncias gravíssimas de assédio moral de abertura de PADs de processos administrativos em desfavor desses profissionais tão somente por quererem e deverem cumprir as normativas das suas profissões os seus códigos de ética profissional e para além disso as normativas que preveem o direito das pessoas acauteladas nesse estado então o profissional além dele não ter as condições éticas e técnicas para exercer adequadamente a sua atividade profissional eles vêm sendo penalizados com processos administrativos com assédio moral exatamente por se contrapor as demandas advindas das direções das unidades profissionais desse estado de Minas Gerais por estarem obrigados a cumprirem aquilo que não está previsto no código ético da profissão e que não está previsto nas normativas do sistema prisional como exemplo para uma situação bem peculiar e que é da rotina desses profissionais a CTC o que significa a comissão técnica de avaliação para que o preso a pessoa cautelada tenha direito a um programa de ressocialização individual para que isso seja avaliado pela CTC pela comissão técnica de avaliação você precisa no mínimo de acompanhamento do assistente social e do psicólogo para que ele possa opinar lá na CTC além de não ter profissional suficiente para dar conta de fazer esse acompanhamento esse profissional é obrigado pela direção da unidade a opinar na CTC sem nunca ter visto e assinar por esse documento indicar algum tipo de intervenção sem nunca ter visto sem nunca ter conversado com esse preso com esse indivíduo privado de liberdade e o pior como não tem esses profissionais em todas as unidades prisionais é solicitado o apoio aquelas unidades onde não tem por aqueles profissionais que estão locados naquelas onde tem o apoio ele não é opcional ele é obrigatório e se você se recusar a fazer abre-se e pague em seu desfavor então neste momento que a gente tem vivenciado como conselhos de profissão é um volume absurdo de denúncias dessa natureza além da ausência de condições éticas e técnicas para o trabalho profissional um número muito elevado de profissionais em processo de adoecimento emocional e mental tendo que se afastar do seu local de trabalho da sua vida social da sua vida familiar para tratamento muito desses profissionais é preciso dizer acho que é importante que a comissão nacional e a deputada saiba a UFMG está em processo de consolidação de dados de uma pesquisa que está sendo feita do processo de adoecimento dos trabalhadores do sistema prisional todos os trabalhadores do sistema prisional esses dados do estado de Minas Gerais ainda será apresentado pela UFMG a gente está ansioso para conhecer esses dados porque muito provavelmente toda essa condição que foi colocada aqui das pessoas acauteladas é como se a gente como se o sistema quisesse não só privar o acesso aos direitos humanos a condição digna de vivenciar aquela condição que ele foi posto ali mas também de penalizar esse sujeito privando uma prestação de serviço de qualidade então a gente penaliza o preso e em contrapartida a gente penaliza quem também está ali para prestar um serviço de qualidade então está adoecido o preso então estão adoecidas as equipes técnicas também de atendimento e só para concluir deputada no último dia 14 de agosto a gente fez um grande evento foi um evento maravilhoso muitas das autoridades que estão aqui e das famílias do movimento social que está aqui estiveram conosco nesse evento lá no CRP onde a gente reuniu um grande número de trabalhadores assistentes sociais psicólogos e também da área de enfermagem exatamente para que a gente pudesse dialogar sobre os problemas enfrentados no exercício profissional por parte desses profissionais e traçar metas estratégias de intervenção foi um aceite muito interessante das autoridades que estiveram presentes dos movimentos sociais que estiveram presentes dos sindicatos que defendem esses trabalhadores que estiveram presentes e de lá dentre as estratégias a gente criou o Fórum Mineiro de Defesa das Atividades dos Técnicos e Especialistas Penais a proposição a meta é que esse fórum possa passar a se reunir com uma regularidade necessária para que a gente possa levantar não só dados e trazer visibilidade para a sociedade para os órgãos de defesa de direitos e para o sistema para o próprio sistema prisional do Estado das situações vivenciadas por essas categorias profissionais as suas ausências as penalidades vivenciadas dentro do sistema como também encontrar saídas conjuntas para essa situação a gente então gostaria de entregar agora a toda a mesa presente especialmente a deputada já com um pedido aqui tem um manifesto feito pelo coletivo de assistentes sociais e psicólogos trabalhadores do sistema prisional onde a gente expõe toda a situação vivenciada dentro das unidades prisionárias do Estado de Minas Gerais trazer para as mãos da deputada também entregar para a Comissão Nacional de Direitos Humanos e de antemão prezava a deputada muito cara a senhora para nós o seu mandato dizer que a gente gostaria de tentar agendar uma reunião com a senhora desse fórum para que a gente pudesse trazer essas situações e dizer principalmente para as famílias que estão aqui que a gente tem um lado como profissionais que estão dentro do sistema prisional e o nosso lado é o lado de quem precisa acessar serviços de qualidade e ter a sua condição humana respeitada e valorizada esse é o lado dessas categorias profissionais muito obrigada pela atenção e pelo espaço a gente vai tentar ver se vocês conseguem ouvir a fala da Cristiane eu sou Jéssica Isabel sou assessora institucional e parlamentar lá do conselho e a gente tem aqui a Cristiane Nogueira tentando falar ela não conseguiu conectar vamos ver se vocês conseguem ouvir senão a gente considera aí a fala da colega também de todo nosso coletivo pode falar Cris boa tarde a todas todos e todes eu só gostaria de reportar assim a urgência da gente caminhar e na falta da saúde mental tanto da população privada de liberdade sofrendo múltiplas violações de direitos bem como das categorias profissionais que não são ligadas diretamente a segurança pública profissionais da saúde profissionais da atenção psicossocial como é o caso da psicologia do serviço social que estão sendo aviocadas no seu código de ética sendo impedidas de realizar atuação de qualidade e colaborar no cumprimento de pena e na qualidade do processo de reintegração social das pessoas que estão privadas de liberdade então o conselho de psicologia tem trabalhado impansavelmente de forma contínua nessas discussões através da comissão específica da temática e eu gostaria então de registrar o nosso posicionamento e afirmar o nosso compromisso com as ações que serão dadas em sequência a partir de agora muito obrigada e boa tarde obrigada a gente agradece quem falou foi a Cristiane Nogueira que é conselheira no conselho regional de psicologia responsável pela comissão de orientação da psicologia no sistema prisional e também referência na comissão de saúde mental então a gente agradece o espaço a mesa e fazemos então fizemos a entrega no final a gente faz também um registro fotográfico obrigada pela atenção obrigada tanto o conselho de psicologia como o conselho de servidores da assistência e a gente sai daqui novamente com esse compromisso de cobrar do governo do estado a responsabilidade de equiparar esse déficit que é muito maior do que o dos policiais penais infelizmente o atendimento de assistência o atendimento de cuidado é um atendimento que está ficando de lado e não é só porque o concurso é há mais de 10 anos o concurso que teve há 10 anos atrás também não tinha como objetivo garantir que houvesse a cobertura necessária para atender esse encarceramento em massa que é isso que a gente também denuncia o número de servidores é ínfimo perto do número de pessoas que entram para dentro do sistema prisional a cada minuto então há uma inversão de valores em não dar atendimento quando segundo o que está na lei a pena tem o objetivo de ressocializar resta demonstrado que não tem esse objetivo a intenção política de prender não é para fazer com que as pessoas saiam de lá ressocializadas recuperadas é um controle social sobre a pobreza e que coloca os trabalhadores em situação de adoecimento por não conseguir dar o atendimento de qualidade ou o atendimento mínimo digno para quem está dentro do sistema agora eu vou falar eu vou abrir para as denúncias que a gente vai ouvir aqui nós estamos com cinco pessoas e essas cinco eu sei que são muito mais mas é para trazer o cenário para que a gente volte para a mesa e a gente passe a ouvir os órgãos e as pessoas que aqui estão de como a gente vai encaminhar essas denúncias considerando que não são denúncias individuais é a denúncia de um sistema que está colapsando e falido senhora Rosângela Cândida grupo de familiares Seresp Betim a senhora vai usar aqui o púlpito eu quero combinar três minutos para a gente fazer o relato e a gente voltar para a mesa tá bom boa tarde então a todos três minutos eu fico grata por eles mas realmente é bem pouco para tanta coisa que está guardada aqui dentro que está entalado não só aqui comigo mas com todo o sistema prisional que realmente é falho para mim é uma vergonha é o que eu considero eu sou mãe de um preso né tá preso no sistema de Betim na Seresp de Betim já há alguns meses talvez os mais difíceis que eu já vivi e provavelmente com toda certeza ele também ele está pagando né a dívida dele lá e eu penso que isso seria suficiente não só para ele mas para todo o sistema mas o que eu tenho hoje a dizer é que meu filho já ele é só um dois não sei quantos que estão lá que tem adoecido meu filho meu filho está magro muito muito magro e tem adoecido constantemente por causa da comida azeda que ele come e eu falo então não come a gente manda o que é possível que eles deixam entrar é mínimo e ele come eu falei por que então que você comeu meu filho você viu que a comida estava estragada ele falou mãe eu estava morrendo de fome eu escolhi algumas coisas daquela marmita para eu comer para não desfalecer ele estava sem força para nada a água lá é cortada e eles ligam e desligam no momento em que eles querem então aquele lugar onde eles precisam usar é um banheiro deles é precário demais e ainda sem água para enfim para o uso necessário e o que mais me dói realmente é o fato da comida e saber que além de preso eles estão passando fome porque a comida chega lá a hora que eles bem entendem de entregar e azeda isso é desumano é muito desumano que bom que existe os direitos humanos é minha esperança e eu falo no nome de sei lá quantas milhares que alguma coisa possa ser feita para mudar a questão da comida que é servida porque preso é um ser humano também eles estão pagando pelo erro que cometeram então água a gente é uma questão de sobrevivência também tanto quanto a comida até mais né e uma lista é muito longa realmente de diversas arbitrariedades que a gente vê nos presídios e eu estou falando de um modo geral porque eu sei que o que acontece lá infelizmente não é só lá isso é comum se é que se pode usar uma palavra dessa que eu acho que eu fico indignada de pensar que é comum para o sistema carcerário que essas coisas aconteçam e continuam acontecendo e as pessoas têm que se ensinar como a gente pode acabar de ver tem ciência disso isso não é uma coisa oculta mais né e é muito doído saber que essas coisas acontecem além de muito mais o que eu peço é que a gente possa ter um mínimo de dignidade para que eles possam comer a gente não está pedindo aqui nenhuma carne especial nada disso a gente pede um alimento que não seja azedo eu gostaria e tenho muito para falar mas o tempo aqui é realmente muito pequeno né uma outra atenção que eu gostaria que pudesse dar é para o tratamento que nós como visitantes desse local e que precisamos ir ver nossos familiares lá pudéssemos ter um pouco de dignidade também sermos tratadas com mais dignidade obrigada gente obrigada Rosângela como muitas outras mães e mulheres sofre a extensão da pena alcançando a família porque esse sofrimento é sim algo que estende a toda a família e estamos aqui para ser não só solidários mas para lutar para mudar essa realidade agora vamos ouvir Ana Maria ela é de patrocínio familiar de patrocínio é áudio gravado chamou outro primeiramente gratidão pela oportunidade de participar dessa audiência pública dentro de tantas violações que acontecem no sistema prisional em Minas Gerais eu quero destacar aqui uma das violações que é manter preso o custodiado que já tem direito a progressão de regime eu tenho um filho que está cumprindo pena em patrocínio e ele mais alguns presos foram impedidos de progredir de regime porque o estado é ineficiente para realizar o exame criminológico o juiz da cidade da comarca de patrocínio ele condicionou a progressão de regime a realização do exame criminológico deu um prazo para o estado o estado não cumpre o prazo a informação que nós temos pelos advogados é de que todos os presos que estão aguardando não se sabe quando porque a fila de espera segundo informações da própria SEJUSP é enorme só há uma equipe em Ribeirão das Neves ou seja o estado está usurpando do meu filho e de muitos presos o direito de progredirem de regime então o meu pedido aqui é que o estado seja acionado para agilizar a realização desse exame criminológico para que nós possamos é ter a esperança de que o dia tão sonhado do Alvará possa chegar para o meu filho e para os demais presos que estão na mesma situação que ele Obrigada Ana Maria agora é a Zida Meira é Zida Lida Zida Zida Meira grupo de familiares Francisco Sá Sebastiana Sebastião Satino Satiro posso de Patos de Minas primeiro é a Zida depois o Sebastião é isso? Ah, entendi vou falar das duas eu sou Zida Meira eu vou eu visito na unidade prisional de Sebastião onde Satiro no momento e eu vim falar sobre a unidade de Francisco Sá que é uma unidade que eu represento alguns familiares porque é uma cadeia de regime diferenciado e o regime é diferenciado mesmo porque não tem assistência médica adequada para os presos de Francisco Sá no pavilhão que é um pavilhão de seguro onde tem presos que estão totalmente assim abobaiados de tanto tomar medicamento eu vi o pessoal falando é medicamento que está sendo dado para os presos porque estão tirando o cigarro e passando medicamento para tomar eu fui visitar meu irmão esse final de semana eu fiquei boba de ver um monte de remédio que meu irmão estava com ele em posse dele por causa de ele poder tomar para poder eliminar a abstinência de cigarro e quando em outras reuniões que eu participei até com o Ministério Público sempre foi questionado na cidade administrativa por que a gente não pode dar ao familiar da gente um analgésico uma dor uma dipirona quando o preso sente uma dor de cabeça uma dor de dente lá porque o preso anda com os dentes todos estragados não tem assistência médica nem odontológica sempre falam com aquelas pessoas com as palavras mais bonitas do mundo que não pode dar porque o preso pode ficar em fazer comércio do medicamento dentro da cadeia e que ele pode ter alergia de uma dipirona mas a nitripilina e várias outras medicações que eu vi na unidade para poder tampar o que Zema está fazendo e o que o pessoal do sistema prisional está fazendo tirando o cigarro de pessoas que fumam há mais de 20 30 anos e agora simplesmente pega e dá aquele monte de medicamento e eu vou citar uma coisa que aconteceu em Sebastião de Satir no mês de julho mês de junho um preso ele tomou ele ficou tomou traumatismo crâniano ele recebeu do juiz da comarca autorização para ter domiciliar porque ele apanhou até ficar retardado porque ele foi pegar um punhado de fumo não é droga não é uma puxada de fumo para poder fazer um cigarro para ele poder fumar então uma pessoa vai roubar do outro um pouquinho de fumo trevo e a pessoa está agora na casa dele cumprindo prisão domiciliar porque ele ficou retardado ele voltou para dentro da unidade prisional cagava na cela inteira os outros presos que estavam ajudando e o preso bateu juntou um monte de presos para poder bater nele porque ele roubou um pouquinho de fumo se a mãe dele se a irmã dele se a família dele pudesse mandar o cigarro para ele talvez eles não teria acontecido com o filho dessa senhora que eu conversei com ela com a esposa dele então o cigarro não pode ser tirado das pessoas do modo que isso foi tirado vou falar mais um pouquinho que eu vou falar de duas unidades e não pode tirar desse jeito o cigarro das pessoas né Zema tem um problema dele com esse povo aí do sistema prisional que ele fez promessa disso e daquilo é problema dele ele tem que pagar porque a gente chega na unidade para poder visitar o preso por exemplo em Sebastião de Satir lá em Paço de Minas é até 11 horas que as pessoas entram eles começam a receber as carteirinhas 8 horas da manhã as agentes pirracentam dos infernos para poder entrar é uma por uma para poder passar acaba que pessoas que vêm de outra cidade não entram então tem que resolver esse negócio de estreita legalidade porque familiar de preso sai por exemplo de Belo Horizonte para visitar Sebastião de Satir Francisco de Satir todo mundo gasta dinheiro e chega lá simplesmente as pessoas não entram e a senhora não vai entrar e pronto acabou isso aí que fala o que? nada vou voltar para trás eu ainda vi no Jirai pego na briga mas tem outras pessoas que não fazem nada e em Francisco Sá tem vários presos precisando de fazer exame criminológico para poder ter a progressão de regime e simplesmente não tem eu participei de uma reunião lá em Montes Claro o diretor regional falou que ia pegar uma equipe emprestada de Montes Claro para mandar para Francisco Sá para os profissionais fazerem o serviço e até hoje não fez porque tem preso lá desde março desse ano já com progressão de regime está aí e não acontece eu queria falar muito mais mas o tempo é pouco os outros familiares de preso também tem que participar dessas audiências públicas porque é todo mundo reclamando em grupo e agora a gente com pessoas que vêm de Brasília para poder participar de uma reunião dessas e simplesmente está aqui só um tiquinho de gente então eu gostaria de convidar aqui porque eu sei que outras pessoas vão ver para poder assistir uma audiência pública tendo oportunidade de falar porque reclamar dentro dos grupos não dá e assistência médica em Francisco Sá o PNASP foi implantado lá mas até hoje o prefeito da cidade não deu jeito de contratar as pessoas para poder trabalhar e precisa de assistência médica em Francisco Sá psicólogo psiquiatra toda assistência médica que não tem e eu quero pedir uma atenção especial aqui para os presos do pavilhão E de Francisco Sá que são presos que estão lá todos em tempo de morrer está lá jogado a Deus dará eu sei disso porque eu participo ativamente dos assuntos da cadeia e eu queria pedir essa atenção aqui para esse preso que é LGBT colocou todo mundo misturado e lá é um índice muito grande de ter suicídio porque são presos que ficam lá jogados porque Francisco Sá é lá no meio do mato ninguém vai lá é longe então é uma cadeia que fica a Deus dará e eu queria atenção para Francisco Sá nesse pavilhão e o pessoal do RDD e eu vou agradecer senão eu fico aqui falando pode dar dez apitadas porque tem assunto ainda para falar não é de rir não mas você arrancou o sorriso aqui mas esse espaço é para falar mesmo é só para orientar e não ficar porque é muito importante a experiência que eu tenho na Comissão de Direitos Humanos a gente traz tribunal traz defensor traz MP se a gente não diminui a fala para eles poderem falar eu vou embora então assim é importante ouvir as autoridades e vieram está aqui o DPEM então assim é importante essa devolutiva então por isso que a gente gostaria que a audiência fosse um pouco mais sucinta para ouvir o compromisso deles porque é um compromisso público mais de 200 cidades assistindo então o compromisso dessas autoridades aqui é importante para a gente registrar agora agora é um vídeo de Cataguases não está bom a gente pode boa tarde meu nome é Alex Leite de Freitas sou morador da cidade de Cataguase e eu tenho um trabalho há muito tempo com os albergados do sistema prisional de Cataguases então eu quero relatar para vocês o que vem acontecendo há muitos anos o tempo prisional de Cataguases que é totalmente uma falta de respeito aos direitos humanos é uma violência aos direitos humanos que vem acontecendo em Cataguases são muitas denúncias já tentamos conversar já fomos conversar com a diretora do presídio e ela nada fez nada fez só fala que vai fazer mas não faz nada absolutamente nada então nós temos que levar essa denúncia o que vem acontecendo em Cataguases para órgãos superiores infelizmente bom vamos lá os albergados eles o albergue de Cataguases é dentro do sistema prisional é dentro do presídio às 6 horas da tarde eles tem que se recolher no presídio ele sai para trabalhar às 6 horas da manhã e volta durante a semana às 6 horas da tarde são tratados contra oculência isso é um relato deles teve um momento que teve uma vários albergados pegaram e presos também tudo tuberculose eles em vez de deixar os albergados em casa não permaneceram com eles lá no sistema prisional que tinha que ir lá para dormir nós tentamos de várias formas dialogar mas nada foi feito e nada foi cumprido eles são 46 albergados e só 30 colchões você vê está faltando 16 colchões como que eles dormem é um em cima do outro o local é insalubre não tem ventilação muito calor porque Cataguases é muito quente não tem ventiladores não tem entrada de ar o local é muito insalubre mesmo eles não tem nem direito a ter rádio alimentação é insuficiente isso é um relato deles e não é de boa qualidade às vezes faltam água e também o tratamento em relação aos albergados é com muita truculência tem relato que eles estavam passando mal até negam de levar eles para o pronto-socorro municipal da cidade quando eles sábado eles vão eles voltam para o sistema prisional às 14 horas eles tem que se apresentar para ficar até na segunda-feira não é permitido a gente levar nenhum biscoito e nesse momento que eles entram no albergue e já passou do horário do almoço então muitos chegam com fome porque saem do trabalho correndo para chegar lá chegam lá com fome mas não é permitido levar um pacote de biscoito gente aberto na mão não pode levar é proibido e isso é uma violência que eles fazem com os albergados albergados ele está em recuperação ele tem que sair para trabalhar porque não pode levar biscoito e aí eles ficam de duas horas da tarde até meio dia porque não almoçou até muitas vezes até de manhã cedo vai trabalhar e tudo vai correndo até no outro dia na hora do almoço então é uma situação muito grave que acontece em Cataguase então nós estamos trazendo esse relato para vocês para que alguma coisa seja feita porque porque o albergue tem funcionado dentro do presídio é uma coisa totalmente ultrapassada e arcaica as pessoas os pertences deles quando eles entram para dentro do presídio fica tudo do lado de fora tudo jogado do jeito que fica lá e pronto acabou eles não são tratados com a dignidade que merecem que são seres humanos então nós estamos levando essa denúncia que nós estamos trabalhando há muito tempo com ela e esperamos que os órgãos superiores tomem alguma providência para que nós possamos ter garantido o direito dessas pessoas que são seres humanos na verdade então fica aqui o nosso depoimento isso tudo foi relatado de acordo a conversa que eu tive com eles tá gente então é isso aí uma boa tarde e um bom trabalho para vocês obrigada eu vou aproveitar aqui tem alguns é possível mandar relatos perguntas pelo site da Assembleia então quem está acompanhando em casa também tem mandado algumas contribuições vou ler algumas veio aqui de Uberlândia sou Ana Maria quero saber o que a Comissão de Direitos Humanos o Conselho Nacional de Direitos Humanos pode efetivamente fazer pelos presos de Minas Gerais que adquiriram o direito à progressão de regime e continua preso porque o juiz determina a realização de exame criminológico outro aqui a Mauri queria pedir ajuda da Comissão de Direitos Humanos que possa dar voz para a fala da morte de Marisete Guimarães Lopes Capelinha Muitos de Uberlândia Capelinha Belo Horizonte Greg Andrade assassinaram Dom Pedro Cassimiro por estar denunciando a milícia que atua dentro do sistema prisional especificamente o presídio de Formiga se puxar o ponto de investigação segue com o doutor Pedro que estará nas mãos do governador Zema Rogério Greco e do procurador Jarbas Juiz de Fora fala a fala do juiz de fora em Minas Gerais fala de juiz de fora sou familiar de privada de liberdade suplico pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos possa ser ouvido pois eles têm fatos os quais estão os quais estes não têm argumento sobre a inantiplência falta de dignidade e humanidade que acontece no sistema prisional de juiz de fora esses são alguns dos relatos agora vamos ouvir a Aline Carla do grupo de familiar de patrocínio Boa tarde a todos meu nome é Aline Carla sou esposa de um IPL preso em patrocínio eu vim denunciar a penitenciária de patrocínio pelos maus tratos que estão acontecendo lá há dois meses atrás ocorreu uma morte de um IPL com traumatismo craniano encefálico e traumatismo toráxico diz os agentes que eles tinham caído da cama só que pelo pelo que os outros IPL estavam informando foi espancamento estão rolando tortura lá direto tiro de borracha os presos descem para o sol o gir age com turculência a comida lá é azeda a gente eles cortaram praticamente tudo nosso nós vamos fazer cadastro pelo REMP é dez dias lá leva dois três quatro meses para ser um cadastro realizado assistente social de lá estava de licença voltou tirou férias só vai voltar dia 12 de outubro a gente não nós familiares vamos reclamar lá nós não temos voz telefone não atende o agente trata a gente mal na portaria manda a família voltar avisa para a gente que o cadastro está ativo quando você chega na porta igual aconteceu comigo eu saí de Belo Horizonte fui para patrocínio com a passagem no sábado no domingo minha passagem meu retorno 23h30 eu cheguei lá meu nome não estava na portaria não estava no sistema eu não pude entrar para ver o meu IPL se não fosse uma irmã nossa porque para mim são irmãs é família eu via ficar na rua em patrocínio até 11h30 da noite para vir embora cigarro é judiação é falta de água é falta de assistência médica de dentista o meu esposo o advogado falou que o rosto dele estava parecia um monstro você tenta a saúde você tenta ligar você tenta pedir por e-mail e nada é resolvido aí quando um IPL surta ele é errado aí entra gi entra a gente entra não sei o que e tira os meninos na covardia leva para castigo leva para escura isso é um absurdo o que eles estão fazendo com a gente não estou reclamando pelo meu IPL estou reclamando por todos lá tem um senhor de 72 anos com câncer está sendo negado a medicamento para ele lá dentro ele não está recebendo a medicamento dele adequada lá dentro tem IPL com tuberculose tem IPL tem IPL lá dentro vocês não tem noção a situação que você vê vocês mostraram a foto aqui de desidratação tem IPL lá dentro que está morrendo biscoito eles cortaram eles cortam suco eles cortam cigarro eles cortam tudo eles não tomam providência de nada só sabem cortar cortar e humilhar a família na porta da penitenciária nós estamos aqui eu não estou aqui pedindo para um IPL eu estou pedindo para todos Dutra vendo as imagens ali é pouco o que os senhores viram lá Piep é pouco o que as senhoras viram lá Vespasiano Bicas Seref Betim a mãe está aqui estava chorando se vocês forem em qualquer cadeia dessa cidade qualquer uma tem mães aqui tem mulheres aqui se vocês forem em qualquer uma se vocês veem a judiação a covardia que um agente trata uma menina dentro da Piep porque é um bofe eles falam que é bofe é bofe porque eu gosto dela eu sou bofe se vocês veem a judiação eu vi gente suicidando pulando de Tereza dentro da Piep eu vi gente dentro da Piep eu sou ex-detenta eu vi gente da Piep se cortando cortando isso aqui essa veia do pescoço eu vi gente morrendo lá dentro patrocínio não está diferente a jazon que a senhora citou não é diferente Bicas se eu não me engano dona Tereza está aqui não vai deixar eu mentir é um dos maiores índices de suicídio que tem nas cadeias de Minas e a gente pede providência a gente está pedindo socorro não é eu família uma é milhares em patrocínio são 2.500 presos 2.500 numa unidade que tem capacidade para 1.700 a unidade lá patrocina é 1.700 presos com capacidade para 1.700 com 2.500 presos e ninguém retoma providência aí quando vira uma cadeia aí entra aquele tanto de gente por quê porque ninguém toma providência graças a Deus eu agradeço a Deus pela vida da dona Tereza que luta há mais de 30 anos pela vida da senhora deputada que agora a gente sabe com quem a gente pode contar e pela vida dos demais aqui da comissão de direitos humanos pela vida das famílias pela vida dessas mães desses pais que pelo menos alguém aqui teve coragem de vir e porra cara porque ninguém se você ficar no WhatsApp e reclamar você não vai fazer nada se você não vier atrás das autoridades você não vai fazer nada o Zema proibiu o cigarro substitui alguma coisa mas essas unidades não tem capacidade para ter médico não tem uma assistente social não tem ninguém lá para a gente eu agradeço a atenção de vocês obrigada pelo depoimento eu vou passar para a mesa aqui agora é sempre muito tenso mas importante mesmo esse nível de exposição porque infelizmente a sociedade é muito punitivista e trata quem está privado de liberdade como não humano e a gente precisa nos humanizar quem luta por direitos humanos e quem luta por direitos humanos cada um dos familiares está aqui está lutando por direitos humanos vamos ouvir agora Dona Maria Tereza do grupo de familiares Boa tarde antes da hora de começar mas todo mundo eu queria combinar cinco minutos também para que a gente consiga dar alguma resposta mas aqui são muitas pessoas e aí eu queria que o DPEM tivesse um tempo maior para trazer respostas mais concretas para essas demandas o aumento da comida são decisões que são próprias do DPEM e ele pode contribuir mas é isso aí vai tocar a campanha cinco minutos Boa tarde a todas as pessoas presentes muito obrigada deputada Andréia por fazer essa audiência pública a gente sabe que tem sido uma luta aqui dentro dessa casa para marcar essas audiências agradecer o pessoal de Brasília que veio para fazer essa inspeção em Minas a presença de órgãos de fora do estado que pode entrar com câmera e fotografar é muito importante porque quando os familiares fazem as denúncias eles falam que é mentira a gente não consegue dar andamento às denúncias porque as respostas da secretaria são sempre as mesmas isso não acontece a secretaria não compactua com essas práticas mas é a secretaria que entope as unidades prisionais de spray de pimenta e de bala de borracha é uma questão muito perversa que tem acontecido dentro do sistema prisional e os representantes do departamento penitenciário e o secretário de segurança público o senhor Rogério Greco são dois covardes não tem outra palavra para explicar porque toda vez que tem uma audiência pública uma reunião na defensoria pública no ministério público eles mandam representantes que não tem nenhum poder de mando que se tomarem alguma decisão aqui quando chegar lá ele não vai aceitar então assim são pessoas que quando a gente assona eles no cargo que eles ocupam lá na secretaria igual o caso do Jôber aqui são pessoas que são acessíveis às famílias e que a gente não vai nem ter coragem de dar um soco neles se precisar então é bem isso coloca eles no fogo igual eles utilizaram o Cunha por um bom período e depois dispensaram ele quando viram que a gente começou a moer ele na pancada aí eles resolveram que ele já não servia mais para ocupar esse espaço como representante da secretaria a secretaria compactua sim com toda a tortura que existe dentro do sistema prisional porque o treinamento que é oferecido aos agentes prisional também é um treinamento de baixo de pancada e tortura e quem apanha só aprende a bater o treinamento para os agentes prisionais ele costuma muitas vezes ser perverso já é perverso porque a pessoa quando ele se dispõe a ser agente prisional no meu entendimento ele já não tem humanidade porque uma pessoa que quer sobreviver da desgraça alheia ele não não tem muita coisa que a gente possa falar sobre essas pessoas quem está doente são as pessoas que queriam fazer mudança as pessoas que acreditavam que poderiam fazer a diferença das pessoas que estão provadas de liberdade você pode olhar que as pessoas que são constantemente denunciadas as pessoas que estão os agentes que estão sempre entrando batendo espancando os presos esses não adoecem esses estão sempre lá sempre em dia a gente precisa encontrar uma forma deputada de retirar do fardamento dos agentes penitenciários e esse povo não é polícia penal ainda não porque isso não foi aprovado ainda não até onde eu sei eles ainda continuam agentes mas foram lá mudaram o fardamento pintaram os muros tudo para se impor pela força tirar a tal da bala clava quem usa bala clava é covarde que a pessoa esconde o rosto para fazer as atrocidades que quer porque a polícia militar está na rua subindo morro descendo morro dando tiro tomando tiro e eles não usam bala clava a polícia civil não usa a federal não usa não acho que agente penitenciário tenha que ter essa parte no fardamento deles para esconder o rosto para poder fazer o que bem quer dentro das unidades prisionais a perita Carol relatou a forma que é tratada as presas dentro da unidade prisional os nomes que são tratados a elas isso não é diferente no sistema prisional masculino só que tem uma agravante é de chamar os meninos de filho da que causa uma raiva muito grande neles porque preso só tem mãe e chamar os meninos de putinha eles estão constantemente batendo no rosto dos meninos e chamando os meninos de putinha o fato deles querem tirar o isqueiro de dentro da unidade prisional para não pôr fogo é porque o fogo é uma forma que os presos têm de mostrar para a sociedade que eles chegaram no limite porque quando o preso taca fogo na cela é porque ele chegou no limite o secretário descaradamente usa o incêndio que teve em Ponte Nova há muitos anos atrás onde morreu muita gente para dizer da questão do fogo de lá para cá aconteceu muito fogo depois disso dias depois desse incêndio lá em Ponte Nova no mesmo ano eu lembro que bem na virada do Natal colocaram fogo no Seresto da Gamileira encostado na sala dos agentes e os meninos também morreram lá dentro dois presos pouco tempo atrás tacaram fogo no Drummond não encontrando mais uma forma de torturar os presos e eles vieram que essa questão essa questão do cigarro nas unidades prisionais não tem ventilação estão tampando tamparam o pouco que tinha fizeram uns buraquinhos meia boca eu fico imaginando nesse calor imenso os presos que tem problema de respiração como que eles estão sofrendo dentro das das unidades prisionais na Jacir de Assis em Uberlândia eles tiraram todas as lâmpadas de dentro da cela então depois das 18 horas todos os presos permanecem no escuro e a gente não sabe onde que vai parar tanta maldade é preciso que além da gente ter a misericórdia de Deus a gente tem alguém no poder do judiciário que possa movimentar e fazer alguma coisa porque tudo isso está acontecendo também com a permissão do tribunal de justiça que não cobra o cumprimento da lei da execução penal que lá está garantido todas as coisas do preso que a pessoa só foi privada da liberdade nada mais que isso obrigada certinho aí Dona Tereza eu falo do tempo mas é isso agora vou ouvir a Miri Stéfani boa tarde a todas as pessoas presentes à mesa as pessoas que estão nos assistindo online eu tinha pensado em falar mas Cida já falou um milímetro bem a outra moça de patrocínio que ela não só falou de patrocínio mas ela citou várias unidades prisionais aqui do estado de Minas Gerais eu venho deputada e vou trazer aqui uma denúncia de Teofleotone o diretor da 15ª RISP peraí que eu vou conferir direitinho aqui ele está respondendo é Bruno Santos que ele chama o nome dele ele está respondendo por violações inclusive espancamento de um preso e eu tenho tudo aqui me foi enviado mas ele não foi afastado do cargo dele inclusive isso não é novidade pode ser novidade para as pessoas aqui presentes mas isso saiu no jornal o tempo que ele está respondendo inclusive por supostamente ter ejaculado em uma profissional esteticista ele não outro policial mas ele juntamente com esse policial que cometeu esse ato ameaçou essa esteticista não só ela mas também a sua família e ele continua no cargo ele é diretor da RISP da 15ª RISP e se ele faz isso com pessoas de fora da unidade prisional você se imagina o tratamento que é dado para as pessoas privadas de liberdade que está ali sob o mando dele não é só os IPL não é só essa moça essa profissional mas também servidores tem medo dele porque ele ameaça e a gente sabe que tem vários por aí que a gente toma conhecimento não tem como provar esse está aqui tem o procedimento do Ministério Público tem uma coisa da Polícia Civil está tudo aqui está no jornal saiu no jornal o tempo e ele continua lá herança do Rodrigo Machado que foi o Rodrigo Machado que colocou ele no poder e ele continua lá cometendo as mesmas atrocidades há de se fazer o que acontece com esses denúncias que nós sempre estamos fazendo tortura espancamentos maus tratos dos familiares nas portas das unidades prisionais isso não muda porque não se pune os nossos que estão lá dentro privados de liberdade passando por todas as torturas por todos os tratamentos degradantes dentro das unidades prisionais também cometeram algum tipo de crime estão pagando estão presos porque que os servidores do sistema prisional que bate que espanca que tortura que machuca que espizinha não são punidos eles continuam fazendo porque eles sabem que vai continuar a impunidade eles estão livres eles receberam lá pode fazer o que vocês bem entendem porque com vocês não vai dar nada não pode cometer crime que está tudo liberado a casa não cai para vocês por isso que está da forma que está sim mas monstros pois é então essa essa sensação de impunidade que eles têm essa certeza não é nem sensação é uma certeza que faz com que eles continuam cometendo os mesmos crimes as mesmas atrocidades porque eles não são punidos quando se tira de uma unidade um policial penal ou policial penal não agente penitenciário servidores que cometem um ato ali que são denunciados eles são transferidos para outras unidades que lá vão continuar fazendo a mesma coisa que fez isso se não fizer pior e fica minha irmã deixa eu explicar é porque tem que falar no microfone porque quem está em casa não consegue te ouvir aí fica a sensação que a audiência parou mas se a senhora quiser se inscrever depois para falar aí deixa a mesa concluir aqui e a gente volta então precisa se fazer algo deputada para que passe a cobrar com mais veemência a punição para essas pessoas que cometem esses crimes elas também devem ser responsabilizadas elas devem cumprir o que foi imposto a ela devido ao crime porque eu vou chamar de crime porque tortura é crime e eles são mesmo os torturadores porque não é só a tortura física mas também a tortura psicológica que se faz 24 horas com as pessoas privadas de liberdade e nos dias de visita com os familiares as familiares porque e isso me dói muito falar porque enquanto mulher porque pelo menos na associação e na frente estadual pelo desencarceramento a maioria das denúncias são contra as agentes penitenciárias femininas que espiziam que maltratam as familiares na porta das unidades essa questão do Boris Kahn assim a gente já está cansado de falar a gente já falou já falou já não tem mais o que se falar essa questão das transferências que isso causa um gasto onera muito o Estado essa transferência de cidades levam para longe e lá as pessoas ficam aqui estão cumprindo pena privadas de liberdade e longe da sua família o que mais causa estranheza também que quando a gente sempre vai conferir no diário as transferências a maioria das pessoas privadas de liberdade que são transferidas para outras cidades elas são as que tem cadastro que tem família que visita são poucos os que não recebem visita que são transferidas para outros isso é uma maneira de tentar calar as pessoas então fica aqui essa minha denúncia pedir para que se tome providência para que esse senhor Bruno Santos ele seja afastado não transferido de um de outra para outra regional para outra risco mas que ele seja afastado para que ele pare de ameaçar tanto as pessoas tanto as privadas de liberdade as pessoas e também os servidores porque quando um servidor chega a denunciar é porque ele já não está aguentando mais e quando o servidor tem a coragem de denunciar é porque assim como diz a moça do CRP é porque ele está vendo também as atrocidades que as pessoas privadas de liberdade estão passando que aquilo já passou do limite e que ela também está arriscando a sua vida quando ela traz uma denúncia dessa para a gente eu não recebi não foi de uma pessoa só eu recebi de mais pessoas inclusive de moradores da cidade que nem tem pessoa privada de liberdade cumprindo pena que me enviou a reportagem é uma pessoa que não é familiar eu recebi vários então fica aí o pedido para que pensarem uma forma de que essas pessoas sejam punidas sim obrigada Miriam só deixar registrado que todas tanto o link dessa audiência como as notas taquigráficas a gente sempre encaminha para o Ministério Público porque cada denúncia ouvida aqui é sim notícia crime e o Ministério Público tem o dever de agir diante de notícia crime vou registrar e já pergunto está aqui a excelentíssima senhora deputada estadual Bela Gonçalves vice-presidenta dessa comissão e já pergunto vossa excelência que fazer uso da palavra está registrado agora vamos ouvir a Roseli Carlos boa tarde a todos eu cumprimento a mesa os companheiros aqui da sociedade civil as autoridades a gente não aguenta ouvir e nem falar às vezes pela emoção eu estou aqui pelo conselho da comunidade de Ribeirão das Neves e também sou familiar então eu sei exatamente do que se está falando tanto o que sofre o o familiar pela humilhação pelo desprezo como que a gente é tratado não é? como criminosos na porta na visita na entrega do kit não é? eu reajo falo eu quero ser tratada como cidadã como qualquer um de vocês que estão aí eu não eu não ofendo eu respeito mas eu quero o mesmo respeito e nós precisamos aprender a isso eles não podem nos tratar familiar com desrespeito com desprezo com humilhação como a gente vê todos os dias na porta dos cinco unidades públicas que nós temos em Ribeirão das Neves nós temos cinco mais uma PPP nós temos e eu vou falar assim muito tentar ser muito sucinta porque muitas das coisas que a gente ouviu em qualquer humanidade se repete lá com as particularidades de cada um com a cara com a cara de um ou de outro diferente mas as mesmas atrocidades a mesma violação de direitos que a gente vê em qualquer outra unidade então nós temos cinco unidades na cidade públicas nós vamos falar eu vou falar mais especificamente dessas mas a PPP é a mesma coisa só que lá usa o preço para ter lucros e mais lucro e o Estado pagando e nós pagando da sociedade civil nós contribuintes pagando para eles continuarem fazendo a mesma atrocidade que eles aprenderam no sistema público então a gente eu vou falar também de 2003 e 2024 2023 e 2024 as principais as recorrentes denúncias ou as recorrentes situações de violação de direitos que a gente presencia nas inspeções que a gente realiza o conselho realiza no sistema a primeira coisa que a gente pode observar que nós todos sabemos que a superlotação nós temos em Neves uma superlotação de 100 a 300% da capacidade daqueles presídios graças a Deus nós temos hoje uma juíza que é competente no cumprimento da lei e é justa no cumprimento da lei mas ela não dá conta o que sai entra três, duas, três vezes mais nós temos celas que cabem oito com 30, 33 pessoas e nós não estamos falando de mais vagas não nós não estamos falando de mais construção de presídio não nós estamos falando de mudança da lógica e da política de encarceramento em massa que perpassa a lógica do policial e perpassa inclusive a lógica do judiciário que é de punir e pune os pobres os pretos e os jovens pune a periferia por existir simplesmente por existir porque aqui eu não vi nenhuma mãe falar que quer impunidade para os seus filhos nenhuma nem eu quero impunidade para o meu irmão eu quero respeito eu não quero tortura eu quero que eles sejam responsabilizados e saiam de lá refletindo um outro projeto de vida que eles saiam e escolham outro do jeito que eles são tratados lá eles vão sair é pior nós sabemos disso adoecidos porque eles não vão ter não vão ter mais capacidade muitas vezes o meu que tem mais de 65 anos possivelmente não vai ter mais capacidade útil de ser útil de ser produtivo na sociedade ele cometeu crime ele cometeu um erro um na vida dele ele está pagando então nós não queremos então a primeira coisa que eu quero falar sobre essa superlotação e da mudança de lógica da política de encarceramento de massa a outra coisa é a retirada do cigarro essa essa outra tortura legalizada pelo governo de estado retirar sem uma política de atendimento de saúde sem uma política de redução de danos de da noite para o dia eu presenciei um 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 IPL numa das unidades que é o usa o cigarro de forma é de 60 cigarros por dia ele foi para a unidade foi para para o hospital com o taquicardia com com arritmia e com insuficiência respiratória a ponto de morrer a ponto de morrer e aí é o uso do carro mas tem que ser o uso do carro o que ele vai substituir ele vai ele vai usar o que ele conseguir na sua frente para substituir aquela crise de abstinência de quem usa 60 quem fuma 60 cigarros por dia é um fumante severo e o estado fez o que ele tratou o que a secretaria de estado de saúde foi lá para fazer o que não fez nada não tem uma uma política antes para para esse para essa questão então é incondicional isso é incondicional ninguém faz isso isso é isso é tortura tirar de uma pessoa nessa condição um cigarro numa numa cela super cheia né uma cela que ele não tem o direito de saber uma informação do seu processo ele não sabe ele chegou lá tem três meses não sei o que que acontece porque não tem não tem assistente social não tem psicóloga não tem não tem jurídico porque você vai procurar ah não está faltando efetivo um está de licença médica né o outro faltou hoje o outro não está com redução de carga então não tem atendimento não tem políticas públicas no interior do do sistema os castigos e punições do gir ou de qualquer outro policial penal a coisa ficou naturalizada o gir entra jogando tudo para fora ele chega a colocar nós presenciamos há pouco no mês passado em agosto uma situação em que eles prenderam de bruço todo mundo pelado dentro da cena ou de com algemas nos corrimões para eles atuarem e jogarem tudo fora misturar biscoito com sabonete com sabão e não devolver depois não devolve chinelo não devolve material escolar spray de pimenta bala de borracha porque o gir tem que agir até para levar para o banho de sol tem dias e dias que muitos deles não passam pelo banho de sol em muitos lugares eles tiram a luz né está certo ela já falou que eu preciso concluir então eu queria falar gente nós temos muita violação direto impactada sobre o IPL sobre a família e eu acho que muitos de vocês já falaram né mas eu queria falar sobre o Boris Kahn eles são operados sem uma uma competência técnica para isso há poucos dias eu presenciei uma pessoa sendo sendo torturada porque ela teve que tirar a roupa numa revista vexatória porque identificou uma mancha que não se sabia ela estava lá com o laudo do Dio mas isso não serviu diz que não era mas também não sabe dizer o que é então e eu queria repetir nós temos as políticas públicas não funcionam os pavilhões em alguns deles eles convivem diariamente com ratos escorpiões baratas e outros insetos peçonhentos as famílias que vão visitar da mesma forma o banheiro não funciona a água escorre o tempo inteiro nas celas e nos corredores é insalubre é insalubre não tem luz de sol nos pavilhões da pijama por exemplo ninguém aguenta viver ali um dia quem pudesse quem precisar quem entra lá eu fico eu fico com vergonha de governante que entra naquela prisão naqueles pavilhões sem se escandalizar por fim e aí eu acho que os funcionários a gente também tem muitas violações os funcionários o CRP e o CRES já disseram sobre isso a gente queria fazer alguns requerimentos primeiro a suspensão do cigarro da determinação do cigarro isso é incondicional alguém o Ministério Público já pediu e o diretor o secretário e o governador continuam insistindo porque parece que não tem eles são blindados não tem Ministério Público para eles não tem Defensoria Pública eles não respeitam o outro a gente precisaria de uma comissão legislativa e com Defensoria Pública para apoiar os familiares que querem entrar com reparação de indenização por causas por casos de morte nós estamos vendo e tem um ano passado teve casos de morte numa das unidades 53 mortes nós temos casos lá de um IPL que entrou por 10 dias numa unidade e saiu doente a ponto dele ter que amputar os braços as mãos e as pernas 25 anos essa família tem que entrar com o processo de indenização e ela não tem condição então tem que ter um apoio jurídico dessa casa e da Defensoria Pública para pedir reparação indenizatória do Estado porque aí eles vão mexer no bolso do Estado acho que vai começar a pensar a outra coisa é reiterar a desativação eu queria que a gente reiterasse a desativação da José Maria Alquimim que não tem a única não tem a mínima condição de funcionamento além de torturar todos os dias e não tem condição de funcionamento tem goteira tem água falta água falta luz falta tudo e não tem efetivo lá tem uma psicóloga quando deveria ter nove exigência de concurso público nós precisamos exigir já falou aqui que tem mais de 13 anos mais de 11 anos e uma gestão junto ao Ministério da Saúde para ampliar o quadro do PNASP nós temos cinco prisões públicas e temos dois PNASP que agora o Estado não contrata mais médico mais equipe médica fica impedindo emprestado do PNASP ou põe psicólogo emprestado do PNASP para o TCD CTC não é? então é isso e desculpa a falação corrida desculpa Roseli você está aqui representando o conselho da comunidade eu acho que essas reivindicações dos conselhos está aqui o conselho de fora deixar por escrito com o conselho nacional para eles levarem e como vocês já estão fazendo também vistoria e inspeção no presídio deixar por escrito para eles para juntar com o relatório que eles fizeram essas reivindicações também nós transformamos em requerimento para recomendar os órgãos que façam e nós vemos o que é possível fazer pela Assembleia vamos ouvir agora o senhor Emanuel Paixão e passa a presidência aqui a deputada Bela Gonçalves boa tarde a todos eu sou Emanuel Paixão presidente do conselho e sou penal de juiz de fora eu vou tentar ser bem breve mas a gente vai confirmar o que já ouviu aqui há um ano atrás nós estivemos aqui também com a deputada Andréa e outras pessoas para relatar as mazeres de fora e nós estivemos em juiz de fora acompanhando a comissão no domingo domingo à tarde todo mundo descansando nós estávamos reunidos reunidos com as familiares lá na segunda-feira ficamos de 8 da manhã às 16h30 dentro da PGEC e ele e Oswaldo e se vocês entenderem bem em juiz de fora até a década de 90 tinha sucursal do inferno que era a penitenciária Santa Terezinha e morria preso toda semana e ninguém via nada aí sobre a rotação fizeram o Seresp o Seresp ia desafogar só que tiraram a sucursal do inferno levaram para o Seresp que era um brejo que ultimamente ficou dois anos e poucos meses desativado porque senão o Seresp ia desmoronar com todos os presidentes o que aconteceu com isso? espalharam os presos que estavam em juiz de fora no estado todo fizeram o Seresp e tiraram pouca vaga aí inventaram o Mario Oswaldo Campos Pires chamava-se Azuzinha que agora é Cinzinha agora não é Azuzinha agora é Cinzinha e o Mario Oswaldo foi inaugurado o Mario Oswaldo as coisas continuam o Mario Oswaldo já teve muitas mortes muitas mortes sempre que apareciam as mortes lá era suicídio e na época eu era pastoral carcerária a gente denunciava já não é suicídio não é homicídio e na briga isso foi aparecia um hoje um daqui a um mês daqui a 45 dias ele foi indo quando foi 2023 ano passado no dia 2 de janeiro atendem os nomes deles ali nós temos ali um jogo de chadrez ali dia 2 de janeiro foi o Romário suicidou-se o Romário de novo quando foi dia 9 de janeiro suicidou-se o Alas aparelhém foi dia 10 de janeiro foi dia 10 de janeiro foram 3 só nesse mês do ano passado Saulo Ribeiro dos Santos suicidou-se também dia 24 de março o Luípe eu acompanhei estou no número 4 ali número 5 o Carlos Alberto dia 13 de abril suicidou-se o Carlos Alberto dia 6 dia 25 de abril o André de Araújo conhecido como Andrezinho dia 5 de maio do ano passado foi o Eugênio Wilson Moreira dia 27 de maio dia 20 de julho o Wilson dos Santos e só para lembrar que o número 1 quando chegou ao número 8 você vai ver aquela frase da filosofia que fala o mal necessário quando foi com o Eugênio Wilson dia 27 dia 27 de maio o que aconteceu os próprios presos filmaram o Eugênio Wilson já morto fizeram uma cordinha com a cara do pescoço do morto e brincaram com o morto e jogaram na rede social aí foi provado que o suicídio era homicídio aí sim o que o conselho pastoral no passado denunciava o Estado começou a admitir que era homicídio porque até então era mentira pastoral era mentira do conselho era mentira dos familiares como vocês já relataram aí o mal necessário como foi o mal de ter divulgado a imagem mas que foi que fez o Estado admitir que era homicídio aí depois veio o Jones aí ó dia 21 de julho veio o Jones dia 15 de agosto o Luiz Alberto dia 18 de setembro o Onildo Silvério aí foi o último no ano passado reparem bem isso foi os presos que nós conseguimos o boletim de ocorrência o laudo do SAMU que nós conseguimos porque até então quando foi a nossa a nossa inspeção agora o diretor nos falou falou na frente do pessoal do Conselho Nacional falou dia 10 de agosto houve outra esse ano e esse ano teve morte houveram duas e as duas nós nem sabíamos o que aconteceu houveram e nesse meio aqui também houve a morte de uma presa que nós não soubemos então fica bem claro e isso é o que nós conseguimos com os nossos meios então fica aquela dúvida foram só 13? só quem viu que sabe tem que explicar a dúvida aí com isso mais um momento com isso aqui gente ficou claro para a gente que que não é que não foi e os dois últimos o diretor falou que foi causas naturais como foram os 12 ano passado foram carros naturais também para eles mas o que nós queríamos com isso aqui gente falar para vocês constantemente os presos nessa situação todo morriam que se identificou de 2 de janeiro até 18 de setembro e agora o último foi 10 de agosto fizemos a expressão na PGE dia 3 fomos agendados foi eu e o conselheiro o Sérgio que está ali fomos agendados quando foi dia 9 fomos com comissão de direitos humanos nacional e foi mal necessário de novo 15 para as 2 da tarde chegou o caminhão da comida que bom que os conselheiros estão vendo aquilo que a gente sempre fala na família e era mentira e elas viram eles viram fotografaram sentir o odor da comida mas uma mentira que foi água abaixo na presença dele porque se eles soubessem que o conselho estaria lá ia chegar 10 e meia 11 horas da manhã eu tinha certeza mas foi surpresa a visita e terminando aqui quanto aos guardas penais os presos os presos que estão eu estou nesse trabalho desde 91 não ganho centavos é por direito é por dignidade que a gente luta para deles lá mas são tratados de a dona Teresa falou de FDP são tratados de vermes de lixo levam pescoção cate a boca demônio o spray de pimenta na cela o spray de pimenta vai e muito mais e na PEGEC na nossa conversa foi na frente também dos conselheiros eu perguntei sempre quando o GIT entra quem acompanha o fulano de tal o ciclano de tal que são os diretores são coniventes até os anos atrás tinha o pastoral carcerário que brigava muito agora o pastoral carcerário da igreja católica vira o pastoral da conivência que nada vê nada fala nada diz isso é muito bom de saber e terminando aqui agora de fato a gente tinha uma proposta daqui como eles argumentam que a sacra zeda porque vem de outro local e lembrando mudaram duas vezes já duas vezes a empresa de comida mas segundo nós temos familiares de preso que trabalham na empresa mentira só mudaram o CNPJ vocês falam para a gente lá falaram na frente também dos conselheiros que se a gente tinha antes tinha cozinha na cadeia por que não voltar cozinha na cadeia vai dar remissão vai dar trabalho pessoal e não vai ter esse risco de azedar outra coisa falar também do pouco do baixo efetivo de policial penal que tal investigar os atestados de saúde médico que tal investigar que constantemente tem outra coisa o exame criminológico eu não sou advogado mas é retroativa essa nova lei pergunta porque quem está preso há anos já tem benefício agora estão retornando só vai sair se tiver exame criminológico em júri só tem um médico que faz isso estão pedindo ajuda de BH mas quando lá já é difícil e aqui leva anos seis meses ou muito mais quando tem quando vem fazer aqui outra coisa previsível a formação dos guardas penais essa doutrina também bateu muito nessa tecla uma ação como quando falo tem uma coisa que eu esqueci mas você tem que acabar com o CPF tem que sumir com esse CPF se eles trabalham se sumir com todo o CPF eles vão ter trabalho então não então deu contato com isso e a última coisa aqui o conselho o índio de fora nós queremos ser parceiro da unidade reparem bem quanto a comunicação terça-feira já quando foi lá eu e o o conselheiro disseram o conselho tem hábito e a pastroca dentro da pastroca serária já que não tem já que o setor jurídico e social não é operante a gente sempre fez isso pegava as cartas o Márcio Ferreira que trabalha com isso assim lá aqui faz o levantamento mandava aqui com nome com infopem até a cela nós sempre fizemos isso aberto para facilitar a censura foi na última visita nossa lá o diretor da Quarta Risp falou não pode entrar não mais agora não entra mais só entra se estiver selado para registrar quem mandou você mas como seu Jefferson vai pagar carta registrada não tem que estar com o selo do correio não sei se estão fazendo convênio com o correio também para ganhar alguma coisa por trás porque antes entrava agora tem que ser só com o selo do correio e só uma amostra hoje para vocês tudo aqui se você ver a trajetar são andamentos que a gente faz mas a gente não gosta que o peito saiba dos seus direitos não porque vão cobrar e a gente peça estamos aí para o que der e vier estamos nessa luta desde 91 e agradecemos muito estamos aqui para perguntas também obrigado obrigada obrigada Manuel já vou devolver a presidência para a deputada Andréa de Jesus mas antes só cumprimentar todas as pessoas que estão aqui envolvidas na construção dessa audiência pública em especial a deputada Andréa de Jesus que tem feito um trabalho de fiscalização muito robusto nas penitenciárias do estado e deixar aqui Andréa que nós em outra audiência pública já fizemos indicações e outros pedidos de providência em relação à proibição dos cigarros chega a ser uma perversidade você fazer uma abstinência coletiva dessa forma a comissão tem se posicionado vamos procurar outras medidas minha equipe tem acompanhado junto porque esse é mais uma forma de maus tratos mais uma forma de tentar matar a nossa população que já está encarcerada então deixo aqui essas palavras e devolvo a presidência para a deputada Andréa colocando meu mandato sempre à disposição agora ouviu o senhor Fernando Gonzaga boa tarde deputado Andréa de Jesus em nome de quem eu cumprimento todos os componentes da mesa a comissão de direitos humanos nacional eu venho aqui em nome do conselho estadual de defesa dos direitos humanos e me recordo deputada que há um ano e meio atrás a senhora convocou uma audiência pública para a gente tratar do mesmo tema que era as condições degradantes desumanas e cruéis do sistema carcerário no estado de Minas Gerais naquela ocasião havia uma participação uma presença maior do executivo havia à época um certo pudor do executivo em se deparar com essa situação o tempo passou e a situação eu vou só reproduzir o material que eu havia utilizado para me manifestar nessa audiência de um ano e meio atrás porque a situação não mudou em absolutamente nada é uma questão relacionada ao seu gasto com o sistema privado a PPP ela custa 40% a mais do que o sistema público e acreditou-se na época que se difundiu a ideia da privatização do sistema carcerário que as benesses da empresa privada poderiam irradiar-se para o sistema público o que a gente assiste hoje é a grangrena do sistema público contaminando também o sistema privado então ele não só custa mais caro como nós patrocinamos com o suor do nosso rosto a tortura a violação absurda de direitos humanos naquela época o mecanismo nacional de preservação e combate à tortura já denunciava a fome nós estamos falando de 2022 então são dois anos de um estado de tortura que transforma os nossos cárceres em verdadeiros campos de concentração e campos de concentração que não só tratam inumanamente a pessoa o encarcerado hoje não pode se dizer que ele é desumanizado ele é reconhecidamente não humano por parte do poder público a ele não é conferido nada é o mínimo para a subsistência para sobreviver dignidade já não existe mais tudo isso que foi dito aqui hoje tortura a comida degradada subalimentação desinformação em todos os níveis inclusive no nível pessoal e aí o companheiro nos traz aqui a informação de que as cartas não chegam mais aos detentos a comunicação mínima que ele teria com o mundo exterior a forma como as visitas são recebidas quando conseguem entrar dentro do estabelecimento então a questão já não se trata mais de direito o que eu venho aqui em nome do Conselho de Direitos Humanos é porque se o sistema de justiça e o tribunal de justiça me perdoe doutora Bárbara mas o tribunal de justiça também é absolutamente omisso em relação a esse estado de coisas que o Supremo disse estado de coisas inconstitucional eu diria o reconhecimento a confissão pública do Estado da nação brasileira de que há uma situação desumana degradante que é grave violadora de direitos humanos se o tribunal que se diz de justiça ele veda os olhos a essa realidade nós não temos mais que pedir por direito nós temos que pedir um mínimo de misericórdia porque é isso que deve ter um mínimo uma gota de misericórdia no coração das pessoas que trabalham para que esse sistema seja dessa forma para que possam chegar lá e reconhecer naquela pessoa no IPL um ser humano merecedor do mínimo não tem condições de imaginar num espaço de uma cela que cabem cinco, seis detentos vinte compartilhando uma única latrina de uma comida que provoca náuseas que provoca diarreias que provoca vômitos etc então o ambiente se torna inabitável não é nem sei como dizer o grau de insalubridade que está nesse espaço e de desumanidade só que isso agora por parte do Estado é uma política é uma ação deliberada e aí deputada é preciso que essa casa que é a casa do povo é preciso que o tribunal de justiça tire a venda dos olhos é preciso que o ministério público desenterre a cabeça de dentro do asfalto como um avestruz faz e venha para o debate público para dizer como é que é possível essas instituições que se chamam de sistema de justiça aceitem uma situação dessa é isso que nós temos que fazer esses parceiros mais uma vez louvando o trabalho que a senhora faz deputada mas a sensação que eu tenho é da andorinha tentando apagar o incêndio na floresta nós temos é que chamar a responsabilidade esses atores do sistema de justiça para que o mínimo o mínimo de dignidade de justiça e de respeito ao ser humano a qualquer ser humano e aí que isso seja reconhecido acho que essa é a fala que o conselho de direitos humanos tem a fazer as nossas visitas técnicas elas reiteradamente elas reproduzem são uma radiografia do que cada uma das senhoras trouxe aqui para nós então a única coisa que nos resta enquanto conselho é dizer da nossa solidariedade do nosso empenho e da nossa luta para reverter essa situação muito obrigado obrigado Fernando e só deixar registrado o conselho é um parceiro como os conselhos da comunidade eu queria até reforçar isso a importância dos familiares se organizarem nos conselhos porque ajuda a fazer a inspeção fazer os relatórios e contribui para para a gente levar essas denúncias até os tribunais Lucas Lucas Vieira pois não muito obrigado deputada boa tarde o que eu tenho para trazer aqui hoje em complemento ao que o professor colega doutor Fernando Jaime pôde esplanar aos presentes e falo diretamente às senhoras aos senhores que são membros das famílias de IPLs é que a instituição da qual faço parte que é o Conselho Penitenciário do Estado está de portas abertas para receber as suas reivindicações é importante que essa instituição que é pouco conhecida seja difundida pelo Estado de Minas Gerais é um Estado que apresenta peculiaridades muito grandes é o Estado que tem mais unidades prisionais em toda a federação que tem dimensões continentais é um Estado que é do tamanho de um país europeu e apesar disso a gente consegue de alguma forma com muita dificuldade mapear os pontos nevrálgicos de ofensas aos direitos humanos eu tive o cuidado de ao longo da explanação de todos que aqui estão presentes algumas das dos locais cidades em que a gente pode perceber com maior incidência e não curiosamente são as mesmas localidades que a gente percebe quando chegam denúncias aportam denúncias lá no Conselho Penitenciário então aqui basicamente na região metropolitana de BH a gente tem São Joaquim de Bicas Ribeirão das Neves Belo Horizonte Betim são os locais que nós do Conselho Penitenciário conseguimos fiscalizar em razão das nossas limitações e é um ponto que eu vou seguir mais adiante para além disso o que a gente percebeu Uberlândia Teófilo Otone Patrocínio Formiga Juiz de Fora Governador Valadares Três Corações e Francisco Sá imagino que imagino que as denúncias que todos trouxeram aqui estão embarcadas aqui lógico que não se esgota como eu disse o estado de Minas Gerais é um estado que tem peculiaridades em relação a todos os outros estados da federação e o Conselho Penitenciário que é a instituição que eu faço parte ela enfrenta também essas dificuldades de natureza de recursos para que a gente possa fazer essa fiscalização mas por outro lado a gente tem algumas vantagens e que é preciso que vocês entendam primeiro a questão de nós termos um órgão plural o Conselho Penitenciário do estado de Minas Gerais ele é composto por membros da Defensoria Pública do Estado Defensoria Pública da União membros da OAB Ordem dos Advogados do Brasil da sociedade civil membros das academias e do Ministério Público Estadual e do Ministério Público Federal isso de algum modo facilita para que a gente alcance os nossos pontos de denúncia é importante que vocês saibam além dessa questão da natureza plural do órgão que nós somos estamos à disposição de vocês como um canal meio de comunicação para alçar as instituições então a gente está aqui claramente percebendo um déficit que é do sistema do poder executivo da qual a Secretaria de Justiça e Segurança Pública faz parte e a gente tem os mecanismos por meio do poder legislativo e aqui destaca a atuação dessa Comissão de Direitos Humanos presidida pela deputada Andréa de Jesus e também do Poder Judiciário então se nós somos esse meio de comunicação se valham dele dona Tereza tem o nosso contato existem outros meios de comunicação as sessões do Conselho Penitenciário são semanais e públicas as nossas atribuições especialmente de fiscalização das unidades prisionais estão dispostas na LEP na Lei de Execuções Penais o artigo 69 e 70 então se valham se valham por gentileza das nossas atribuições para que essa instituição seja cada vez mais reconhecida e que consigamos levar os reclamos de forma organizada para as instituições responsáveis e que possamos responsabilizar nos termos que foram falados especialmente pela Miriam Stefânia pela própria deputada presidente Andréa de Jesus para que as pessoas responsáveis pelas atrocidades que nós verificamos diuturnamente no sistema penitenciário sejam escancaradas as pessoas sejam responsabilizadas para que esses óbitos que acontecem com muita frequência diuturnamente eles sejam responsabilizados para que as pessoas sejam conhecidas e que portanto o sistema penitenciário que infelizmente não é um tema de muito agrado a maioria dos políticos não é um tema que infelizmente não traz voto e a gente sabe disso especialmente em razão da atuação do nosso poder executivo estadual ele não seja esquecido estamos à disposição por gentileza repito repito entrem em contato conosco participem das nossas sessões levem as reivindicações as denúncias que nós faremos as apurações como é o nosso dever nós somos constituídos para essa função então estou à disposição e por gentileza não se esqueçam do conselho penitenciário estadual obrigado Lucas se quiser deixar o contato depois com os familiares a maioria são representantes aqui de outros familiares e também o cronograma ou as datas as agendas de reuniões para que eles possam levar as denúncias perfeitamente vamos ouvir agora a doutora Bárbara ela é juíza titular da vara de execuções de Ribeirão das Neves muito boa tarde meu nome é Bárbara como dito aí pela deputada Andréa de Jesus agradeço muito o convite por estar aqui hoje além de titular da vara de execuções penais de Ribeirão das Neves que é a maior vara de execuções aqui do estado de Minas Gerais quando na verdade são oito presídios você citou cinco mas são cinco do sistema convencional e mais três da PPP com atualmente cerca de oito mil pessoas presas além disso eu sou coordenadora do PAIPJ que é o programa de atenção integral ao paciente judiciário e hoje eu estou aqui na condição de representante do desembargador Faleiros que nos lidera no GMF que é um órgão vinculado ao CNJ que foi criado exatamente para poder monitorar o sistema prisional a partir do poder judiciário que vai aí exigir o cumprimento das leis eu costumo dizer a palavra legalidade é a que eu mais ouço no sistema prisional em toda visita em todo procedimento mas a legalidade é o que eu menos vejo cumprida nas unidades prisionais essa luta de exigir é uma luta que exige o trabalho e a cooperação de todos porque é uma luta difícil porque as pessoas tendem a dizer que na verdade quando a gente quer que a pessoa seja responsabilizada e que ela perca apenas a liberdade não todos os outros direitos e na verdade a gente está exigindo o que a lei diz costumam dizer que a gente está passando a mão que a gente está compactuando com o crime enfim e não é nada disso a gente não eu e eu acredito que a maioria das pessoas que está aqui concordam que não é punindo mais uma vez não é degradando aquela pessoa que você vai trazer uma sociedade você vai formar você vai levar para a sociedade uma pessoa melhor do que aquela que entrou ali eu já li uma vez em algum lugar que você mede o grau de civilidade de uma população ou de uma sociedade quando você visita as cadeias e aqui a cada vez que eu visito uma cadeia eu tendo a me desesperar com o grau de civilidade de nós brasileiros enquanto sociedade de nós mineiros enquanto sociedade porque não é destruindo que a gente vai construir uma sociedade mais justa uma coisa que a gente tem que ter em mente é que o sistema prisional ele é muito caro muito caro e aí a gente tem que contabilizar não só o custo de uma unidade prisional especificamente mas o custo do próprio poder judiciário do ministério público da defensoria da advocacia tudo que se movimenta a partir da prisão de uma pessoa e o serviço que está sendo devolvido para a sociedade eu não vejo como um serviço útil ou alguma coisa que está melhorando na verdade a gente só vê a criminalidade aumentando pessoas presas de novo eu reitero saindo destruídas os familiares também e os servidores muito foi mencionado aqui os próprios policiais penais a gente tem notícia de adoecimento de autoextermínio isso dentro do ambiente de trabalho mostrando que a angústia é a partir daquele local daquele acontecimento e um adoecimento que não tem a ver com lidar com o preso o adoecimento ele tem mais a ver com não conseguir exercer com plenitude a sua função e aí a fala da representante do conselho ela foi muito potente muito importante mostra que a gente tem pessoas qualificadas que sabem que tem o domínio da técnica e que sabem fazer mas que muitas vezes são comandadas por quem não tem formação alguma e nesse ponto aqui eu toco eu ponho o dedo na ferida a LEP fala e eu já debati isso com o Jober a LEP fala que para ser diretor de uma unidade prisional a pessoa tem que ter formação e o que a gente vê se aceita que diretores não sejam formados nós temos aí diversos diretores setoriais que não tem formação nenhuma mas são autoridades são policiais e eles querem dizer ao técnico uma pessoa que formou em serviço social uma pessoa que formou em enfermagem até médicos e os demais profissionais que trabalham nas unidades com formação técnica o que é que vai acontecer então os policiais penais muitas vezes eles acham que tem formação em tudo o preso está gritando de dor joga sal não é desse jeito a gente não pode aceitar isso então nós temos um dos primeiros pedidos até a título de encaminhamento isso eu estou mandando também para diversos atores essa exigência de que os diretores sejam pessoas que tem formação técnica que é o que está na LEP a gente vê de fato muitas faltas inúteis eu venho batendo muito isso na na VEP você não tem técnicos para fazer o conselho a CTC mas você tem técnicos para fazer o conselho disciplinar então há um desvirtuamento há um excesso de punição muitas vezes decorrente das próprias falhas das próprias precariedades das próprias vulnerabilidades do próprio sistema eu não consigo imaginar um lugar que tenha 30 homens fazendo nada o dia inteiro e dali não ter uma briga então aí quando tem a briga você não tem o atendimento mas você tem o técnico no conselho disciplinar para poder punir aquele preso então há uma inversão aqui a gente tem que entender que a LEP em pelo menos 40 artigos assim nos artigos iniciais ali fala que nós devemos providenciar atendimento tem que classificar aquele preso sobre isso aí reforçar um pedido que foi feito de classificação de fato o estado de Minas Gerais tem números pífios de presos classificados são números que para além da questão do atendimento que não é o viés atual do DPEM o viés atual é de segurança é de punição ele deixa inclusive a segurança fragilizada porque se a gente se o DPEM vende defende hoje a unidade prisional é um espaço somente de segurança nem a segurança eles estão conseguindo fazer de uma forma técnica nós temos que verificar essa questão da normatização também aí já seria um terceiro pedido que eu também faço em todos os outros locais aí de atuação é normatizar o fluxo da CTC porque eu vejo fazem poucas CTCs nas poucas CTCs que fazem o sentenciado é classificado como inapto e aí ele não pode trabalhar nem estudar nós temos que mudar essa lógica o PIR ele tem que ter uma conclusão no sentido qual intervenção deve ser feita para tornar aquela pessoa apta e não partir da conclusão que ela é inapta e não propiciar nenhum tipo de atividade as poucas CTCs que são feitas infelizmente a conclusão é essa discutir a questão de utilização de spray de pimenta isso aí a gente percebe que muitas vezes não está vinculado a comunicado eu consto isso nos meus relatórios de inspeção não se deve usar spray de pimenta de forma desavisada ou sem um fundamento num evento de segurança isso tinha que estar normatizado isso não é normatizado cada unidade prisional há relatos inclusive de unidades prisionais que o próprio policial penal pode levar o spray de pimenta isso entra como item pessoal e isso não é pesado isso não é controlado pelo Estado queria deixar aqui a questão da alimentação é uma queixa constante o senhor secretário avaliar se não é caso de voltar tirar essa alimentação embarcada e voltar a alimentação para dentro das unidades prisionais porque ele vai diminuir inclusive eventos de segurança a questão do exame criminológico de fato tem vários colegas que estão exigindo mas eu vi aqui ontem que saiu uma decisão do STJ dizendo que não se aplica então vamos ver aí como é que essa questão vai permanecer no judiciário e por último eu estou achando que não colocaram a sirene para tocar para mim se me deixar eu falo a noite inteira aqui coisa para falar o que não me falta não é Jouber não é Piazza inclusive os dois ali eu importo no tempo inteiro assim que eu cheguei em Ribeirão das Neves me assustou muito Jouber eu sempre achava que Ribeirão das Neves era melhor do que Bicas porque eu falava assim não tem condição de um lugar ser pior do que Bicas e aí eu me assombrei existe um número absurdo de policiais penais mas o número de técnicos continua sendo reduzidíssimo relatos de inúmeras violações gir o preso que não recebe presto barba mas não pode sair para o banho de sol porque ele não fez a barba e você pergunta como assim como é que funciona isso que contradição é essa e fiz uma reunião Jouber acho que participou de algumas delas o promotor da área de saúde o doutor Henrique Macedo participou dessas reuniões e conseguimos a habilitação junto ao Ministério da Saúde de oito equipes que são equipes formadas por enfermeiros por médicos psicólogos assistentes sociais para atuar nas unidades prisionais de Ribeirão das Neves o dinheiro vem da União então não há mais despesa para o município e para meu espanto essas equipes ainda não foram formadas então fica meu pedido aqui também formal se puder sair da Assembleia da deputada da Comissão Direitos Humanos esse pedido de esclarecimento ao prefeito de Ribeirão das Neves porque não forma a equipe sendo que ele não vai ter nenhum tipo de despesa não é isso Jouber? que nós temos que perguntar e mais uma a última questão aqui que eu acho muito importante na primeira fala foram retratadas algumas situações e é muito importante que principalmente quem for fazer porque o juiz pode entrar com o celular mas quem vai fazer inspeção que adentre nas unidades com máquina fotográfica não estou pedindo aqui para entrar com celular eu já dei uma determinação nas unidades prisionais de Ribeirão das Neves que o conselho vai adentrar com respeito às normas de segurança com respeito à questão da imagem com respeito ao LGPD e ainda assim Piazza nós estamos tendo dificuldade com alguns diretores e aí o que eu vou fazer a partir disso determinar que se lavre TCO de desobediência porque ordem de juiz se não concordar que recorra ou então arque com as consequências lá eu tenho a mesma atuação combativa que tive em Igarapé acredito que alguma coisa tinha melhorado em Igarapé e eu sou uma eterna otimista estar aqui hoje me fortalece para eu continuar brigando pela integralidade de observância ao princípio da legalidade espero contar com todos aqui podem contar também com o GMF que está com uma nova formação agora nós temos uma coordenadora mulher minha colega excelente colega doutora Solange que é juíza da AVEP de Uberaba tem pensamentos muito alinhados com meus com os meus eu sou adjunta da Solange estou lá todo dia importunando não é Ana a gente está tentando construir aí e conscientizar também desse papel que de fato o judiciário tem de cobrar que todos atuem no sentido de garantir direitos e não compactuar com violação de qualquer um deles então muito obrigado conto com vocês aí também estou sempre à disposição precisamos de mais juízas assim mas é importante a doutora Bárbara está aqui esse posicionamento combativo dela também gera as ameaças então é uma mulher hoje que também para exercer suas atribuições que deveria ser de todo e qualquer juiz hoje paga muito caro doutora Bárbara para garantir a própria vida então assim dar visibilidade à atuação dela para que sirva de exemplo e que outros juízes sejam aplaudidos aqui cumprir o mínimo que é o que está previsto na lei e a gente vai encaminhar as demandas que a senhora trouxe tem feito esse esforço é é isso obrigada obrigada parceira não tira de neve não pelo amor de Deus eu moro lá e é um esforço enorme da gente o maior complexo penitenciário está em Ribeirão das Neves e de fato as mudanças ali tem que servir de exemplo para as outras unidades agora vou ver a Cristina Paiva deixa eu ver se eu você podia me dar a lista com com o nome da entidade é e está o computador ali eu não estou conseguindo ver mas eu passo a palavra para a Cristina presidenta da comissão de direitos humanos da UAB boa tarde a todos boa tarde a todas as pessoas aqui da plateia as pessoas que estão aí assistindo pelo vídeo também aos colegas e as colegas de mesa eu não quero ser repetitiva na verdade eu advogo há 18 anos e há 18 anos são as mesmas queixas e os mesmos problemas que a gente vê por aí e hoje pela comissão de direitos humanos o maior número de denúncias que a gente tem é versa sobre a questão da água que tem sido cortada e é e é liberada em poucas horas do dia e até mesmo para beber inclusive foi o que eu ouvi de pessoas do presídio de Uberlândia e o maior número de denúncias que a gente recebe pela comissão de direitos humanos versa também sobre a questão da alimentação o tratamento com os familiares na visita e mas tem uma questão que me chama atenção na verdade e que é pouco falado e é por isso que eu não quero ser repetitiva com esses outros assuntos que são as pessoas que sofrem de transtorno mental eu entrei no manicômio judiciário pela primeira vez no ano de 2001 desde então isso tem me causado um incômodo muito grande mas a gente tem dificuldade até para falar eu estive na conferência internacional de direitos humanos que foi em Campinas palestrei sobre o assunto a doutora a dona Tereza estava lá também e esse tema vem sendo tratado agora por causa de uma resolução do CNJ que determinou o fechamento dos manicômios judiciários do país essa resolução ela tem sido muito criticada mas ao contrário eu acho que ela está certa e a ideia é que sejam as pessoas com transtorno mental sejam não sejam mantidas em entidades asilares que são presídios e ficarem presas para ficar melhor entender ainda que sejam em manicômios ou presídios mas o que está acontecendo em Minas Gerais o Tribunal de Justiça determinou a interdição do manicômio judiciário em Barbacena e também do CAMP que é onde as pessoas estavam em cumprimento de medida de segurança que são as pessoas que praticam crime são declaradas inimputáveis quer dizer que elas têm um transtorno mental não tem condição de entender o crime que elas cometeram e aí é determinado esse cumprimento de medida de segurança e até então elas eram encaminhadas ou para Barbacena ou para o CAMP e elas só saíam quando o médico autorizava então não existia um tempo não existe um tempo específico como uma pessoa que está cumprindo pena comum e aí a minha preocupação com a interdição elas estão sendo mantidas em presídios o que foi determinado pelo CNJ como proibição como proibido elas não estão sendo cumpridos também estão sendo pior e isso tem sido concentrado principalmente em Ribeirão das Neves no presídio José Martim Drummond então aqui eu peço principalmente aos representantes aqui do mecanismo para que tenham esse olhar quando visitem qual visitarem eu li o relatório de 2012 e aí eu vi que tinha um texto de meia página apenas dizendo que existiam pessoas com transtorno mental no sistema prisional e eu não falo só aqui em Minas eu peço esse olhar para todo o país para que seja cumprida a resolução do CNJ se as pessoas têm condição de ser encaminhadas para famílias aqui em Minas Gerais nós temos esse programa Pai PJ que foi citado pela doutora Bárbara mas eu conversei com o doutor Henrique que é o promotor de Ribeirão das Neves e ele me relatou que é somente se consegue ingressar no programa as pessoas que já têm um laudo do IML não procede não procede ele chegou a me relatar isso mas eu fico feliz em saber que não procede depois eu te passo a portaria mas de qualquer forma a gente ainda vê que tem eu conversei com alguns juízes que estão ainda em processo que ainda é instrução a pessoa tem transtorno mental mas a gente faz a solicitação para que seja feito o acompanhamento leva até os laudos e a gente não consegue esse acompanhamento médico adequado que na verdade não é um atendimento médico um atendimento psicológico de forma isolada é um atendimento constante e ainda que a unidade não tenha condição a gente tem os CAPs e os RAPs que é o tratamento ambulatorial e na situação que extrema que seja internado então eu chamo a atenção principalmente para essa questão e deixo aí o pedido para o mecanismo e eu queria também chamar a atenção para um outro ponto é que o nosso problema do sistema prisional ele não é só do Estado do Estado do Poder Executivo ele também é do Poder Judiciário em Minas Gerais nós temos a segunda maior população carcerária do país e chama a atenção que é o maior número de presos provisórios em Minas Gerais também mais do que o resto do país e a grande maioria são presos que não cometeram crimes com violência nem grave ameaça e aí isso é necessário chamar a atenção para o judiciário para que essas pessoas possam pelo menos responder o processo em liberdade até que chegue o trânsito em julgado e sim elas vão cumprir suas penas e aí é importante também trazer essa responsabilidade do Poder Judiciário e eu vi isso em algumas recomendações do mecanismo há dois anos atrás hoje o que eu estou vendo aqui está todo no mesmo relatório é uma repetição então quando o professor Fernando já me fala que há um ano atrás estávamos aqui numa audiência pública na verdade a minha experiência é de 18 anos mas outros aqui talvez a dona Tereza tenha uma experiência de mais tempo e aí lá de dentro da própria carceragem com o filho não é dona Tereza e aí mas eu não perco a esperança tanto que eu estou aqui a gente está lutando e aí ficou para a gente mais marcante também eu vou finalizar já que foi até lido aqui da questão do Pedro Cacimiro o advogado que foi assassinado pela Comissão de Direitos Humanos ele era o responsável por organizar essas denúncias e era o responsável para poder me passar isso e aí ele foi assassinado dois meses depois eu tive o meu escritório invadido e eu nunca tive problema com clientes meus então certamente isso vem da minha atuação enquanto defensora de direitos humanos então eu deixando aqui essas considerações e eu agradeço obrigada doutora essa contribuição da OAB é muito importante agora o doutor Leonardo Bicalho de Abreu defensor público da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais bom boa tarde a todas e todas novamente primeiramente cumprimentar deputado André a senhora em nome da senhora cumprimentar todos os integrantes aqui da Minas e agradecer mais uma vez a oportunidade da Defensoria Pública vir aqui participar de um debate importante como esse informar a sociedade o que a Defensoria Pública como instituição tem feito para colaborar que todos esses relatos que foram passados aqui hoje que no ano passado também foram há um ano e meio atrás e que a doutora Cristina há 18 anos acompanha o que nós podemos e estamos tentando fazer em relação a todos eles acredito que todos nós aqui representes tanto os espectadores à distância quanto os que estão aqui no auditório quanto os integrantes da mesa tem o mesmo objetivo de fazermos cessar essas violações de direitos humanos que têm sido repetidas e reiteradas às vezes aqui no nosso sistema prisional mineiro vou me até alguns pontos em especial porque os problemas do sistema prisional são muitos acho que não teríamos aqui uma tarde para poder debater todos eles mas a gente precisa focar e pelo menos direcionar onde é que nós podemos partir para soluções e demonstrar aqui no meu ponto de vista o que a Defensoria tem colaborado para essa solução para essas soluções em relação à alimentação em especial a questão da alimentação externa quando o Estado optou por essa forma de prestar esse serviço dentro do sistema prisional não houve ninguém que testemunhou uma melhora mas acredito todos aqui que acompanham de perto o sistema tem conhecimento de que a péssima qualidade se deve não muito em razão da qualidade do insumo em si mas sim da logística que se faz da alimentação do momento em que ela é produzida até o momento em que ela é consumida não há alimentação o melhor que seja o insumo que vai chegar de forma prestável para a pessoa que vai consumi-la então isso é um problema que eu acredito até que cumprimentando o Júlio Beril Piada representando a Sejusp não é fácil vir aqui dar a cara a tapa para ouvir esse tanto de problema mas acredito que a Sejusp tem em si já reconheceu essa falha e a secretaria tem providenciado algumas melhoras direcionado que a alimentação onde for possível claro deverá voltar para dentro das unidades a própria PIEP aqui testemunhada pela Carolina aqui do mecanismo mencionou o quanto que a alimentação foi elogiada exatamente pelo fato de ter sido produzida dentro da unidade ela além de ter melhorado a qualidade levou remissão às mulheres levou capacitação está levando uma melhora na rotina daquela unidade de uma maneira geral então é uma decisão acho que acertada que a Sejusp teve na PIEP e acredito que esse é um caminho a ser perseguido e que a Defensoria Pública também já provocou a secretaria nesse sentido agora uma questão que nos atormenta muito e também foi relatado pelas pessoas que tiveram oportunidade de falar representando outras tantas que não estiveram aqui é a questão da quantidade quatro refeições diárias é muito pouco e nunca vai ser suficiente para o sistema prisional e aí não é a opinião da Defensoria Pública não é a opinião do mecanismo ou do Conselho é a opinião do órgão que a legislação brasileira elegeu para traçar a política criminal e penitenciária do Estado o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária exercendo essa atribuição editou uma resolução no ano de 2017 resolução número 3 em que recomendou uma quantidade mínima de cinco refeições evidentemente que não foi da cabeça de um conselheiro que saiu essa definição certamente houve uma preparação um estudo e uma elaboração técnica para chegar a essa conclusão então nós como Defensoria não temos como recomendar que o Estado assim o faça dessa maneira que não o faça dessa maneira então deputada quanto a esse tema da alimentação eu acredito que um bom encaminhamento que pode se trazer de hoje é solicitar a Secretaria a análise de viabilidade de aumento da quantidade das refeições diárias no sistema prisional ultrapassando de quatro para no mínimo cinco como recomendação da resolução número 3 de 2017 do CNPCP a gente sabe que é uma mudança que exige um planejamento e vai haver um custo não será da noite para o dia mas é uma demanda que apareceu há um ano e meio atrás é uma demanda que apareceu há anos e que certamente vai continuar se não houver um planejamento para mudança em relação ao exame criminológico é talvez mais recentemente uma das maiores preocupações da Defensoria Pública e também já tive a oportunidade de compartilhar isso com o Júber que é um representante técnico da SEJUSP do Departamento Penitenciário quanto a esse tema primeiramente como a doutora Bárbara mencionou o STJ já tem algumas decisões de que essa lei de abril de 2024 não se aplica a fatos cometidos anteriormente é um princípio base lá do direito aqui para aqueles que são da área de que uma lei penal que vem de qualquer forma agrava a situação de quem foi condenado não deve retroagir e só deve ser aplicada para os fatos praticados dali em diante e é exatamente isso que a Defensoria Pública já desde junho ou julho já estamos atuando de forma coordenada então posso dizer que não vou garantir 100% porque pode ser que alguém possa ter deixado passar mas 90 e tantos por cento da nossa atuação em casos semelhantes serão levados aos tribunais superiores caso as instâncias ordinárias aqui de Minas Gerais não entendam dessa maneira de não exigir o exame criminológico para casos que não foram praticados após a vigência da lei que é de abril desse ano como eu disse entretanto a gente precisa se preparar porque vão vir os casos de crimes praticados posteriormente a essa lei e a gente sabe que com a estrutura que o Estado tem hoje é impossível de absorver não é mesmo eu não estou dizendo aqui em nome da Sejuice mas eu acredito por tudo que a gente já conversou e por tudo que a gente vê que não será possível em curto prazo se quiser médio prazo atender a essa demanda e a gente sabe também que é uma lei que está sendo questionada a sua validade jurídica no Supremo Tribunal Federal aqui eu cito pelo menos três ações diretas em constitucionalidade contra ela uma delas da Associação Nacional dos Defensores Públicos outra da OAB e outra da Associação Nacional dos Advogados Criminalistas talvez tenha até mais mas eu me recordo apenas dessas três a gente não sabe até mesmo até onde essa lei vai vigir mas a gente tem que trabalhar com a vigência então é um outro encaminhamento importantíssimo deputado eu acho que é solicitar informações do Estado do que está sendo preparado para os casos em que certamente essa lei irá se aplicar que são os crimes cometidos desde abril desse ano que por enquanto ainda não nos atormenta a nossa atormenta nesse momento é a questão da irretroatividade dessa lei mas certamente em breve nós enfrentaremos esse desafio e não teremos nenhum argumento que não é ter que se submeter a uma demora um pouco maior para que a pessoa consiga alcançar um direito que lhe é devido e que não está sendo alcançado em virtude de uma deficiência do Estado então o Estado precisa se preparar para receber essa demanda uma outra um outro ponto que eu gostaria aqui que para nós é muito caro e explicar isso para a sociedade essa oportunidade aqui para a gente é de ouro é a questão dos cigarros os cigarros proibição do cigarro nas unidades prisionais para a gente desde o início nos pareceu um desafio se não impossível de ser cumprido é de muito difícil implementação mas desde o início e aí o Job eu cito mais uma vez a gente participou de algumas conversas de como era como é que seria implementada essa política e a política infelizmente foi colocada de forma abrupta sem uma devida preparação a nosso ver e aqui sem nenhuma pretensão de dizer qual é a forma adequada de se atuar nessa questão de proibir ou não o cigarro dentro da unidade prisional a nossa preocupação foi garantir o direito à saúde de quem está preso e é tabagista porque vai ter impacto severo na sua saúde psíquica e física também os efeitos da abstinência são muito severos para pessoas as familiares que mencionaram que tiveram oportunidade de mencionar aqui de falar hoje aqui mencionaram pessoas de 20 30 anos de uso do cigarro que da noite para o dia tiveram que parar de fumar então não precisa ser muito técnico para entender que vai haver um prejuízo enorme para a sua saúde mas a defensoria pública enquanto instituição que defende direitos preocupada com o direito à saúde buscou seu fundamento nos órgãos do sistema de saúde do estado brasileiro e buscamos a implementação da política estabelecida pelo ministério da saúde em relação à cessação do tabaco e sugerimos recomendamos melhor dizer inicialmente que a política fosse implementada em observância a essa diretriz do ministério da saúde não foi acatada essa recomendação e em razão disso nós ajuizamos uma ação coletiva com o intuito de fazer cessar a proibição a ordem de proibição que veio no início do mês de julho de 2024 com fundamento nessa diretriz do ministério da saúde que a cessação do tabaco em qualquer lugar que seja inclusive no sistema prisional deve ser observar essa diretriz do ministério da saúde e consequentemente não poderia haver nenhuma interrupção abrupta do uso do cigarro nas unidades prisionais o problema foi que o juízo responsável que recebeu essa ação por sorteio ele entendeu que a Defensoria Pública estava pleiteando o direito ao uso de cigarro no sistema prisional foi uma interpretação a nosso ver equivocada e que nesse momento virou um óbice para que a gente conseguisse a nossa pretensão que era impedir o prosseguimento sem a devida preparação evidentemente é uma ação que ainda não foi terminada não há um julgamento definitivo há ainda para a Defensoria Pública muito menos não é uma demanda encerrada nós vamos ainda analisar a melhor forma de prosseguir mas a nosso ver e aí eu gostaria de compartilhar o entendimento com a sociedade que está participando hoje dessa audiência aqui presencialmente ou remotamente que o que nós queremos é que o Estado planeje melhor a interrupção do cigarro no sistema prisional e inclusive tivemos acesso a uma nota técnica inclusive até agradecendo ao Coned foi um dos órgãos que nos enviou essa nota técnica também o mandato da deputada também o fez no sentido de que esse tipo de de política deve ser muito bem preparada inclusive eles disseram que foram consultados agora recentemente de como é que poderiam colaborar para essa política ser implementada ou seja após a implementação se buscou ajuda do Ministério da Saúde que vai inclusive fazer capacitação dos servidores do sistema prisional para atuar com essa política de cessação ao tabaco mas a capacitação é no final do mês de setembro ou seja era uma preparação que deveria ser prévia à política era só isso que nós estávamos pleiteando desde o início e também a questão que foi mencionada na nota técnica que o próprio Ministério da Saúde é o responsável por direcionar os insumos a parte farmacológica do tratamento antitabagismo e eles também só foram consultados agora então evidentemente não há insumo para dar tratamento a essas pessoas que vão sofrer com a abstinência e aqui a doutora Bárbara talvez tenha esse testemunho da comarca onde tem sua jurisdição a própria Secretaria de Saúde local já mencionou não haver esse insumo pelo menos para esse ano e o cigarro já está interrompido nas unidades da comarca então a nossa demanda relacionada ao tema é exatamente a necessidade de preparação para que não haja prejuízo à saúde daquelas pessoas e evidentemente muitas das vezes a pessoa que não está muito próxima daquela rotina do sistema prisional vai imaginar que permitir que o cigarro continue entrando é contrário à saúde e o que o pleito que a Defensoria Pública fez em relação ao direito à saúde não é condizente com a pretensão que ela tem de garantir o direito à saúde seria como como é que você quer garantir o direito à saúde pedindo que o cigarro continue lá dentro mas não é isso que a gente está querendo não é isso que foi pedido e não é isso que nós vamos insistir eu acho que é importante vocês que tem contato com seus familiares com seus amigos que saibam que para a Defensoria Pública é uma demanda muito cara e que será levada adiante e com certeza com o apoio dos órgãos aqui que estão presentes tanto da Comissão de Direitos Humanos quanto do Conselho Nacional de Direitos Humanos Conselho Estadual enfim tenho certeza que por tudo que foi dito aqui hoje estamos todos na mesma linha de pensamento e imaginamos conseguir êxito ainda que não no tempo que gostaríamos bom obrigada doutor quanto às contribuições deputada seriam só essas mesmas agradeço mais uma vez a oportunidade e parabenizo mais uma vez por organizar uma atividade como essa obrigada doutor a Defensoria é uma parceira dos familiares é uma parceira da Comissão de Direitos Humanos e seguimos buscando alternativas para também fazer com que o judiciário responda a essas medidas arbitrárias do governador agora vamos ouvir o Sr. José Fábio Piazza Júnior superintendente de segurança do Departamento Penitenciário de Minas Gerais se tuver inverter aqui a mesa para ele poder passar para a frente Boa tarde deputada a pessoa de quem eu cumprimento todos os presentes já posso parar eu acionei o cronômico eu acionei o cronômico eu acionei o cronômico o dele você tem que tirar o cronômico porque o piado tem que falar é muito acho que ficou evidenciado que eu não tenho muito a falar mas na verdade o tema é sério acho que a nossa presença aqui se dá muito mais no fato de acolher tudo o que foi dito nós sabemos o quão árduo é a nossa responsabilidade a nível de gestão e principalmente como também bem dito um estado com proporções continentais onde seria hipocrisia tratar que tem-se efetivo controle e ciência de tudo que está acontecendo nós somos cerca de 16.600 policiais em todo o estado e multiplicando 171 unidades com no mínimo dois diretores cada um mas eu não estou aqui para contar também a nossa história de fluxo e nem falar dos nossos problemas entretanto o nosso entendimento é optar pelo que o relatório nos trará para que isso possa ser tratado a nível de superintendência ou das esferas superiores muito do que aqui foi dito tem a ver diretamente com os nossos representantes legais a níveis hierárquicos superiores com relação a alimentação é algo que nos assola e afeta deixando claro que hoje 90% dos policiais também usufruem da mesma alimentação que é servida aos apenados com isso o estado acho que digamos que retroage de uma decisão não muito assertiva e dentro das estruturas que nós temos para manutenção de cozinhas internas nas unidades a gente já vem tomando algumas providências principalmente com a parceria do poder judiciário que tem sido e do ministério público que tem sido de suma relevância para que isso aconteça então temos a PIEP como um primeiro marco temos a penitenciária Nelson Gria em nova contagem já com start de obra acredito que para os próximos 60 dias dando início para a implementação do mesmo modelo de cozinha escola temos manifesto intencional do poder judiciário de juiz de fora lá na Ariosvaldo Campos Pires e na na PGEG a gente trata como complexo de linhares mas são unidades independentes mas vai abarcar três unidades lá e por aí vai dentro dos nossos planejamentos então há um planejamento desse eu não digo retrocesso mas avanço com uma mudança de perspectiva entendendo que de fato houve um erro em um determinado momento com relação às arbitrariedades diferente das demais polícias do estado nós temos um órgão correcional não vinculado ao departamento penitenciário assim como foi dito uma questão de afastamento de policiais também temos uma central de perícias que não está diretamente vinculada ao departamento penitenciário então são outras esferas outras subsecretarias com relação à estrutura das unidades dioturnamente nós estamos enfatizando aos diretores que não só cuidem daquele aspecto exterior da unidade onde a gente chega que está tudo pintado mas principalmente das áreas de carceragem para que a gente tenha melhor salubridade e condição dos que lá estão ocupando as vagas e vagas que a gente sabe que existe um déficit com unidades sendo construídas pelo estado e tendo aí no último ano e concluindo para esse ano investimento de 75 milhões por parte do governo do estado que abrangeram obras em 12 unidades prisionais das 171 que temos fora isso que a gente tem novamente cito são muitas parcerias com o ministério público e com o poder judiciário que sempre nos auxilia no sentido de reformarmos alguns espaços e trazer uma qualidade melhor para que todos que lá estão eu acho que fico por aqui no que tenho a contribuir são as informações que entendo ser relevantes para esse processo e o que me cumpre aqui é reafirmar o meu compromisso de seriedade e cumprimento das leis que nos cabem dona Maria Tereza já tivemos oportunidade de discutir anteriormente sobre situações acho que teve um pouco de entendimento da minha perspectiva e fico à disposição são 90 dias como superintendente ainda há muito o que se fazer e entender mas não me furto das responsabilidades de estar à disposição dessa casa e de todos os representantes que aqui se fazem muito obrigado eu queria deixar umas perguntas com o senhor ainda já que o senhor falou pouco eu consigo manejar algumas perguntas porque o senhor é da segurança superintendência de segurança acho que foi dito aqui inclusive a doutora Bárbara reforçou a gente queria saber o controle do uso do spray de pimenta é barato dá para usar à vontade como é que vocês controlam qual é que é o protocolo para fazer o uso do spray de pimenta como é que vocês acompanham quanto spray de pimenta chega para cada unidade e como é que o uso se não tem papel higiênico como é que compra spray de pimenta de uso indiscriminado é isso? como toda força de segurança pública nós temos um planejamento estratégico anual de compra de insumos seja para proteção individual dos policiais seja para atuação frente a desordens e é esse o entendimento do uso desses equipamentos as prerrogativas para uso estão condicionadas a operadores que passaram pelo treinamento para uso desse equipamento assim como é a prática de tiro ou qualquer outra coisa nós temos uma academia estadual que capacita o policial para análise técnica dos ambientes e aí que fique claro eu estou falando do que a senhora me perguntou com relação ao preparo e como se dá o controle eu não posso aqui tratar as questões de condutas desviantes ou algum tipo de situação que fere a legislação e até mesmo pode ser tratado como crime as situações que nos chegam são devidamente encaminhadas para apuração com relação ao controle desse equipamento todo e qualquer uso ele deve ser notificado comunicado em documento próprio despachado para o diretor e dado nós temos uma medida nas garrafas nos frascos de spray de pimenta que nos permite saber quantos acionamentos aquele equipamento permite e de acordo com o volume de comunicados que nos são enviados para uma central de suprimentos não é uma pasta que está diretamente vinculada à superintendência a disponibilidade de insumos entretanto esses comunicados são aportados para lá e se pede à reposição do material hoje o uso mais frequente desse equipamento está condicionado ao grupo de intervenção rápida depois a maioria dos presídios que nós temos ido aquelas câmaras se chamam de GVT as câmaras dentro do sistema prisional elas precisam passar para manutenção algumas a gente identificou mesmo essa necessidade mas a gente não viu mudança depois de algumas visitas tem previsão de fazer a manutenção das câmaras ampliar a última conversa que nós também tivemos com o Rogério Greco no sentido de fazer investimento para ampliar porque isso serve de segurança para os profissionais mas principalmente para os apenados porque nós também percebemos que toda vez que eles denunciam abusos recai sobre eles falta grave por ter denunciado um abuso que eles mesmo não conseguem comprovar como é que estão as câmaras se você sabe dizer olha alguns equipamentos são passíveis de manutenção por uma equipe vinculada à subsecretaria de logística que é quem lida também com a alimentação que lida com a compra dos insumos e distribuição a implantação o que nos cumpre enquanto superintendência de segurança prisional é apresentar os projetos de implantação de sistemas de monitoração para que seja avaliado e que isso entre no orçamento do Estado então no próximo orçamento já vem não eu não posso falar isso com a senhora porque o orçamento não está sob o controle da pasta que eu represento então o que nós nós fazemos é apresentar a proposta ou diagnosticar as necessidades de manutenção essa situação tem que ser discutida infelizmente com outra esfera dentro da Sejusp e eu não tenho realmente subsídios para dar a senhora essa resposta como superintendente de segurança era bom só cobrar isso que isso faz parte da segurança inclusive dos seus colegas que estão em serviço com certeza mas eu vou continuar cobrando por isso que eu afirmei a senhora que a gente encaminha os projetos para implantação bem como fazemos diagnósticos de necessidade de manutenção então esse papel tem sido cumprido sim com a cobrança é a cobrança pode mandar o portfólio também para a Assembleia Legislativa porque isso são coisas que a gente consegue cobrar quando chega o orçamento aqui se tem um portfólio se tem interesse do Estado se tem um projeto aprovado porque toda vez que a gente procura a SEJUSP para apresentar inclusive o desejo inclusive fazer emenda parlamentar fazer intervenção no orçamento aqui na casa não tem projeto as unidades são muito antigas então a perda de água o presídio fica sem água mas fica perdendo água o tempo todo por aqueles vazamentos nós estamos falando de gestão não é só a discussão de humanizar não é falha de gestão porque recebe recurso e não consegue da manutenção no prédio aí não avança dinheiro público jogado fora e aí é improbidade administrativa isso é muito grave cabe mesmo o judiciário inclusive acompanhar o tribunal de contas acompanhar recursos do governo federal tem vindo também nós estamos falando quase 30 milhões veio para o fundo de segurança pública e nós não conseguimos acompanhar como está sendo executado mas se não é com o senhor mas é o senhor que vai ouvir aqui porque é o senhor que veio sim mas nós também voltamos a falar isso com o Rogério Greco que ele precisa vir aqui na casa duas ou três vezes no ano no assembleia fiscaliza e nós sempre cobramos as mesmas coisas que a excelência na gestão como o governador gosta de dizer precisa aparecer pelo menos na gestão do prédio que é isso um buraco um vazamento de água câmeras que não funcionam e aí o controle do uso de equipamentos que é gasto público sobre segurança acho que eu vou avançar vou entregar vou chamar agora o superintendente de atendimento do departamento penitenciário sou Jouber Gabriel Jouber 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 Gabriel de Souza que aí o atendimento também é muito importante para nós acho que a maioria das denúncias que chegam aqui e acho que os dois poderiam trazer para nós mas como é que fica o processo administrativo interno se nós não conseguimos perceber a responsabilização interna a responsabilização interna desses servidores nós estamos falando de crimes muito graves o que chega para nós na Comissão de Direitos Humanos inclusive nós temos relatórios que nós encaminhamos para o Conselho Nacional mas também para os tribunais de tortura que leva as pessoas a lesões corporais permanentes é o que ela falou de traumatismo crâniano danos que é irreparáveis irreparáveis e aí o diretor não viu quem estava não viu não faz atendimento não chama ambulância então assim existe de fato uma crimes continuados e um monte de pessoas que são pagas pelo Estado acompanhando esses crimes e permitindo que isso aconteça então é importante você dizer como é que está o processo administrativo interno a ouvidoria do sistema prisional ela funciona se ela não estiver funcionando ela também está incorrendo em crime porque são pagos servidores para fazer o controle dessa atividade interna do sistema prisional e aí eu queria ouvir também antes que eu falasse esse controle da alimentação por parte dos familiares houve uma redução por decisão interna de vocês do volume de itens e a quantidade que cada familiar podia levar mas o Estado não supri então qual é a resposta que vocês têm dado em relação a esse problema aqui é é tortura deixar as pessoas com fome é tortura os familiares levarem uma quantidade depende parte disso é descartado é apropriado por terceiros essas coisas que isso nós estamos falando de questão de gestão gestão se os diretores não estão aptos se eles não têm formação se os policiais penais passam por formação que eu sei eu acompanho um pouco dessa formação é uma formação inclusive dura com eles o último processo processo seletivo é houve aí doutora vocês do conselho nacional chegaram a lesionar agentes policiais penais que estavam no processo porque isso joga espreite de pimenta o rosto deles já no treinamento ensinando ou induzindo a eles a fazerem a mesma coisa quando estiver no ambiente de trabalho então eles são torturados na formação e ensinados a torturar pessoas com esse discurso do controle já tem controle as grades as câmaras as algemas o choque e um monte de outros equipamentos mas esse uso indiscriminado do spray de pimenta injustificável inclusive no treinamento é algo que precisa de intervenção e aí eu quero ouvir da superintendência além de outros nós fizemos alguns requerimentos em relação à suspensão da entrada do cigarro que também não foram respondidas há mais de 15 dias que é o prazo que a gente entendeu que a lei permite não houve resposta porque a gente também já induz de que o estado não estava preparado para cumprir o protocolo de saúde para retirada do cigarro mas e com isso eu passo a palavra para o senhor acho que nós temos aqui antes da minha fala alguns pontos que foram colocados pela senhora que ainda são pertencentes à pasta da superintendência de segurança então eu vou deixar para que ele se posicione primeiro com relação à questão do órgão correcional como eu disse a corrigedoria que é responsável hoje pelo sistema prisional para apurar possíveis atos ilícitos de agentes agentes públicos no caso policiais diretor seja quem for ela está vinculada à controladoria geral do estado então o que nos compete enquanto DPEM é acolher denúncias ou fatos que nos aportam porque detectam-se fatos dentro das unidades aportados pelo corpo diretivo ou porque quem tem essa responsabilidade e eles são designados à controladoria geral que daí em diante é responsável por apurar essas condutas então nós devemos ter hoje minimamente 300, 400 processos que estão aguardando essa apuração com relação à questão dos kits e a alimentação complementar é algo que está sendo discutido algumas decisões de mudanças de gramatura se deram pela a instituição pelo gabinete da secretaria e em plena pandemia eram outros tempos e houve essa diminuição e existe hoje uma comissão instalada que está revendo toda a questão do kit e de alimentação de natureza complementar para vir com uma nova resolução parametrizando o que vai entrar e o que não vai entrar e por aí vai com relação à nossa alimentação existe uma superintendência de gestão alimentar composta de profissionais técnicos que validam os cardápios direcionados pelas empresas que fornecem alimentação então assim é uma questão técnica que eu não me atreveria a comentar se ela é satisfatória ou não uma vez que temos nessas superintendências profissionais tidos enquanto capacitados para essa análise então aproveitar uma última pergunta esse procedimento de manter de colocar os privados de liberdade nus no pátio durante horas no sol que protocolo é esse que orientação é essa a não ser a tortura porque a gente viu na dutra inclusive as queimaduras nas nádegas foram queimaduras de segundo terceiro grau porque ficaram sentados no chão o dia todo não podia movimentar nus só a própria imagem imagina o senhor sim e qualquer uma das pessoas que está acompanhando a gente tem que ficar oito dez horas sentado no pátio no chão e essas queimaduras que depois precisavam de tratamento e aí a prova da tortura estava lá não é 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 é só para entender não é repetir o que a senhora me perguntou se existe algum regulamento não existe Inexiste regulamento ou ordem para que essa pessoa possa ser retirada do ambiente onde está nu ela a roupa tem que passar por uma revista uma inspeção é natural é devolvida a essa pessoa para que ela se vista e se desloque para um para o local devido às vezes para revista em ambientes isso é uma rotina há um protocolo para isso há um protocolo para isso essa situação é para nós até então incipiente e até então desconhecida e como eu deixei com a assessoria da deputada meu contato pessoal o e-mail eu gostaria que me reportasse inclusive com o nome dessas pessoas para que as providências tenham que ser adotadas imediatamente porque não é algo compactuado pela superintendência de segurança e não existe um procedimento vinculado a esse tipo de tratativo aí eu vou deixar de recomendação inclusive acho que o conselho também recomendar talvez o memorando interno informando aos diretores diretores de segurança diretores das várias áreas que não há orientação para esse tipo de conduta e essa conduta então portanto sem orientação do departamento ela é ilegal e quem estiver praticando está praticando uma ilegalidade será providenciado e faz questão de encaminhar para a deputada para que tome conhecimento ótimo superintendente boa tarde deputada a quem eu estendo os cumprimentos aos demais colegas da mesa eu gostaria de iniciar contextualizando um pouco sobre a saúde no sistema prisional desde o início lá no ano de 2003 quando houve a primeira regulamentação em saúde que foi a portaria interministerial 1777 e essa portaria ela trouxe da inclusão desse indivíduo na rede de saúde e ela trazia quais as equipes mínimas eram necessárias e quantitativo de presos e profissionais em relação a essas equipes após análise e estudos essa portaria ela perdurou por 10 anos em 2014 ela foi substituída por uma política que o intuito era fazer com que essa política tornasse mais robusta visto que a portaria não conseguiu efetivar a inclusão do preso na rede SUS com eficácia então o estado de Minas ele se habilitou ele aderiu a essa política uma política que veio do governo federal para os estados para ser descentralizada através das secretarias estaduais de saúde para secretarias de justiça então Minas ainda em 2014 firmou esse termo de adesão e desde então passou a trabalhar esse credenciamento para que fossem criadas nos municípios os credenciamentos de PNASP e a partir daí nós tivéssemos as equipes de saúde prisional inseridas no SUS e aquela unidade de saúde passasse a ser um ponto da rede de atenção à saúde por quê? porque visto que as equipes contratadas pelo sistema prisional não conseguiram atingir a eficácia através da portaria na portaria nós tínhamos inicialmente 23 equipes credenciadas dentro de um universo de mais de 100 unidades prisionais à época então o repasse que era efetivado não contemplava a todos os indivíduos sendo priorizado apenas aqueles que fossem os condenados então deixando uma boa parcela dos presos provisórios fora da assistência em saúde com a PNASP ela veio de forma universal então para atender a todos indistintamente indiferente de serem provisórios ou condenados eles iriam receber aquela assistência e aí hoje nós temos um universo de mais de 100 unidades com equipes de política de saúde já credenciadas visto que quando Minas aderiu nós tínhamos um déficit muito alto de profissionais e como política de governo nós buscamos a reposição desses profissionais técnicos e nós tivemos como retorno que nós buscássemos alternativas para que pudéssemos criar e robustar as equipes de saúde essa alternativa então foi investir no credenciamento dessas equipes então passamos a trabalhar diuturnamente nessa política para que nós pudéssemos alcançar todas as unidades hoje boa parte das unidades já possuem essa equipe mas ainda não é o suficiente as equipes elas não contemplam a necessidade das unidades de forma integral as equipes são mínimas e a gente tem dificuldade em alcançar assim como na rede SUS em alcançar todos os presos que estão nas unidades hoje muito em detrimento também da superlotação porque as equipes elas são calculadas muito em cima de uma de um número determinado de ocupação e as unidades superam e muito não é segredo para ninguém esse número então a gente tem um atendimento a quem e com isso insatisfatório nós temos também muitas delas que estão localizadas em municípios que não se propõem ao credenciamento mesmo a gente fazendo sensibilizações porque não pode ser um ato imposto é um ato de sensibilização nós tentamos mostrar a importância da execução dessa atenção primária dentro da unidade prisional o quanto ela é responsiva no sentido do princípio da economicidade porque a partir da resolução do problema na base nascedora dele até 85% isso não sou eu que estou falando são estudos da atenção primária e então a gente vai ter uma demanda menor e com isso também vamos desonerar o gasto em saúde daquele município do território mas mesmo assim não obtivemos sucesso em alguns deles e a gente tem percebido inclusive um retrocesso com alguns municípios como já colocado com a doutora Bárbara um retrocesso nesse credenciamento dessas equipes o que muito nos preocupa então não é novidade não é segredo essa assistência prejudicada hoje que nós temos por falta dos profissionais de saúde mas também não há uma inércia por parte da diretoria de saúde e superintendência de humanização em busca de conseguirmos colocarmos novos profissionais para assistência e com isso atingir um máximo de equipes habilitadas e presos atendidos em previsão de concurso como eu coloquei para a senhora nós pleiteamos através da superintendência de recursos humanos repetidas vezes a gente faz pleitos para a recomposição do quadro técnico eu só ainda não recebo resposta e aí nós recebemos um retorno porque aí o RH ele precisa fazer todos os trâmites encaminhar a CEPLAG nós obtivemos o retorno de que nós deveríamos buscar uma alternativa que não fosse o concurso público naquele momento para que pudéssemos recompor as equipes e a partir daí nós intensificamos o trabalho com a PNAISP e estamos buscando também outras alternativas para que a gente possa não somente ficarmos amarrados às equipes PNAISP tendo em vista que a política não nos atende em caráter integral e sim de forma complementar então nós temos já tem um grupo de estudo que tem buscado outras alternativas na tentativa de suprir essa demanda da mão de obra técnica hoje nas unidades então por hora não temos autorização de concurso público para recomposição do quadro técnico dos profissionais das unidades prisionais e a maior dificuldade que a gente encontra hoje é a recomposição do profissional médico porque o profissional médico nós temos uma carga horária mínima de cumprimento e há uma dificuldade para que esse profissional ele possa permanecer na unidade e há uma dificuldade também por parte da unidade de movimentação em período integral para atendimento dessa demanda então as duas demandas elas têm trazido um prejuízo para a gente no intuito no sentido de não conseguimos atender na integralidade porém a gente tem sanado com o apoio dos municípios na rede de saúde o que acaba onerando a superintendência de segurança no deslocamento com as escoltas mas foi uma alternativa que a gente tem buscado hoje de forma de sanar esse atendimento na área técnica visto que não há uma previsão de reposição dos profissionais no que tange ao cigarro que a senhora colocou nós recebemos foi uma decisão colegiada então a diretoria de saúde como parte integrante do departamento nós recebemos a decisão e demos continuidade a ações que a gente já vinha trabalhando anterior a essa decisão da retirada do cigarro a gente já tinha um trabalho de sensibilização e busca de apoio para implementação nas unidades do programa nacional de cessação do tabagismo já tínhamos algumas unidades anterior a decisão de retirada cerca de 70 unidades que já não tinham cigarro então quando houve essa determinação para retirada das demais unidades nós intensificamos esse trabalho mas no intuito de sensibilizar os municípios no apoio mas já já sabendo da dificuldade que nós teríamos e queríamos enfrentar no cumprimento da decisão mas isso não nos tem não nos tem trazido trazido nós não temos trazido isso como um empecilho no desenvolvimento do trabalho e temos buscado sanar caso a caso assim como dona Tereza citou eu sou um contato muito aberto com as famílias e através da dona Tereza ela mesmo tem um contato direto onde a gente consegue sanar as demandas quando trazidas em casos específicos e no todo a gente tem buscado as orientações de forma a tentar atingir o máximo de indivíduos possíveis o senhor encerrou prorrogo os trabalhos passou do horário de acabar superintendente o senhor mesmo disse a única política hoje de atendimento à saúde é essa política do governo federal então antes dela não tinha tinha esse quebra galho que é jogar para os municípios não e os municípios para os municípios então o senhor vai ter a palavra de novo para explicar tem o PNASP que é um programa do governo federal o governo federal está mandando recurso para atender uma equipe médica para dar um suporte não é para substituir o trabalho que a gestão do sistema prisional é do estado não é da União então esse complemento da saúde está vindo do governo federal mas no governo do estado não tem quando nós estamos falando da equipe técnica tem a questão da saúde que é extremamente grave e agora com esse exame de criminologia criminológico vocês tem uma tarefa a mais para o profissional de saúde fazer e não tem previsão então o último médico que passou no concurso público foi para dentro do sistema prisional ele já está aposentando e não tem previsão de concurso esse atendimento também feito fora do sistema prisional ele é totalmente insuficiente é isso porque se aí da sexta-feira não tem mais atendimento e as pessoas ficam acauteladas dia e noite e ainda compromete a segurança porque ainda depende dessa gestão dos policiais penais que precisa deslocar as pessoas até o hospital o hospital está lotado ele fica lá também então assim compromete toda a gestão então nós precisamos de ter uma resposta mais comprometida do secretário de justiça do governador Zema em receber recursos do governo federal e ter uma previsibilidade de uma política continuada e por que que nos preocupa o cigarro nós não estamos defendendo ninguém fumar e nem continuar o tabagismo ou não ser aplicado em uma medida mas até o momento não tem atendimento para tuberculose tuberculose a visita técnica que essa casa faz mas também o Conselho Nacional fez é de pessoas que estão acometidas com doenças graves que precisam de atendimento de tratamento e não tem não é possível porque a superlotação esse deslocamento também a pessoa começa o tratamento aqui troca ela de presídio põe outro isso é um problema de gestão que não dá para tratar só com esse suplemento do governo federal então a gente precisa de fato que o governador e o secretário de justiça venham até essa casa e dizerem qual é o plano qual é a programação qual é os prazos que vocês vão apresentar para dar solução porque ao invés de solucionar um problema de saúde vocês estão ampliando quando é retira e coloca as pessoas em abstinência sem seguir nenhum protocolo e nós estamos falando de ilegalidade de não cumprir nenhum protocolo nem de saúde nem de segurança e só expor inclusive os trabalhadores porque a gente ouve os trabalhadores muitos deles não ficam à vontade de vir na audiência e a gente sabe que existe perseguição interna mas eles também veem com preocupação a retirada abrupta do cigarro sem seguir nenhum protocolo que é protocolo de saúde não é roda de conversa não é intervenção do gi e as únicas coisas que a gente recebeu de medidas que foram tomadas foram essa roda de conversa e intervenção do gi usando mais uma vez o gás de pimenta o spray de pimenta para retirar o cigarro e aí e depois disso e depois disso o protocolo fala de medicamentos quem pode dar receita de medicamento é médico não pode ser o policial penal então se há aumento também de consumo de medicamento dentro do sistema prisional onde não tem nenhum médico na Dutra não tem nenhum tinha enfermeiras a mais e o diretor super feliz porque conseguiu enfermeira não pode prescrever medicamento então como é que então há um descontrole total pelo que a gente vê pelo que as familiares relatam e o que a gente acompanha no dia a dia então não dá para vir e falar não há há um descontrole e é isso que vocês precisam levar há um descontrole há um descontrole não controla atividade dos policiais penais não controla o atendimento de saúde e não há e a gente não percebe não só porque não responderam os nossos ofícios mas no próprio orçamento do Estado a gente não vê um movimento no sentido de garantir técnicos assistência social ela é imprescindível para que essa pessoa sair do sistema prisional ela tenha um horizonte porque senão a gente está trabalhando para ela voltar e eu imagino que não é o desejo do senhor só não está lá para fazer isso ou para manter esse tipo de de política então me preocupa porque a gente não faz audiência ainda mais uma audiência tão desafiadora como essa para a gente continuar as coisas como estão a não responsabilização de agentes do Estado que praticam tortura que é gravado a gente infelizmente recebe filmagens dentro do sistema prisional que a gente também não sabe como é que acontece porque eles queriam pegar o meu celular o dia da visita experimenta não pegaram mas como é que isso acontece então assim há uma falha de gestão que vocês precisam fazer avaliação interna precisa não dá para criar impedimentos para visita porque as visitas inclusive é que traz uma certa harmonia para o espaço uma certa harmonia assim o contato com as famílias nunca foi motivo de rebelião muito pelo contrário eu vou o conselho nacional também vai deixar algumas recomendações eles querem ler mas o microfone fica aberto inclusive se vocês quiserem trazer algumas algo mais aqui mas eu estou muito preocupada e eu ia deixar também eu queria entender como é que estava a lei orgânica de vocês dos policiais penais né dona Tereza fala eles não são policiais ainda é policial mas como é que está a construção da lei orgânica porque eu acho que é nesse momento também que a gente vai ter condições de entender melhor os limites de atuação porque se quer ser polícia quer ser polícia é polícia então a polícia que está na rua ela tem um controle inclusive o Ministério Público tem um controle externo da atividade policial tem as câmaras nos uniformes que a gente também tem lutado muito então como é que está a construção da lei orgânica para as responsabilidades e as competências do policial penal fique mais explícita para a gente não criar regras individuais para cada presídio tentar normatizar mais a atuação dos presídios doutora professora me permite a lei orgânica está em pleno estudo e elaboração pelo gabinete do secretário e demais colaboradores e quanto a estruturação de polícia essa casa já aprovou na constituição do estado a mudança de nomenclatura na última semana nós tivemos a sanção do governador trazendo a mudança de nomenclatura e já atuamos a nível de federal e agora a nível de estado como policiais penais com a nomenclatura a questão da lei orgânica é uma questão de nível de gabinete de secretário e está sendo desenvolvida de acordo com as informações que tem para que seja enviada para cá pode agora conselha doutora Carol defensora pública da união aqui como conselheira do CNDH gente então para a gente dar alguns encaminhamentos concretos aproveitando que a audiência está sendo divulgada e para fins de registro como a gente disse no início aqui dessa audiência pública a ideia dessa inspeção dessa missão do Conselho Nacional de Direitos Humanos é fazer um relatório trazendo aqui perspectivas de todos os atores que participaram dessa inspeção defensoria pública do estado conselhos da comunidade tanto de juiz de fora quanto de ribeirão das neves a própria comissão de direitos humanos aqui presidida pela deputada andréia então todos os atores que de alguma maneira participaram dessa missão terão oportunidade de contribuir com a feitura desse relatório eu queria aqui no final da audiência adiantar algumas recomendações que a gente pretende encaminhar para as autoridades responsáveis para que de alguma forma a gente consiga trazer avanços dentro desse cenário aqui de absoluto estado de coisas incondicionais que hoje vivenciamos aqui no sistema prisional mineiro e aí eu não vou conseguir ler todas as recomendações porque realmente já são muitas e com certeza serão incrementadas com as contribuições aqui dos atores que eu mencionei mas eu gostaria de mencionar acho que algumas só para a gente ter um panorama do quanto que a gente tem ainda de trabalho a ser feito para de alguma maneira concretizar aqui alguma dessas recomendações e aí a gente separou as recomendações por eixos temáticos especificamente sobre a questão da proibição do cigarro a recomendação que vai vir do relatório a ser feito vai ser direcionado ao governo do estado de Minas Gerais para fins de revogação do memorando de proibição de uso de cigarro nas unidades prisionais por todos os motivos aqui já elencados em relação ao eixo da saúde diversas recomendações aqui ao governo do estado e aí governo do estado e as suas secretarias o DPEM especificamente dentro da secretaria de justiça e a própria secretaria de saúde então questões relacionadas ao controle de validade dos medicamentos e forma de dispensação por profissionais habilitados o que é de suma importância concurso imediato para o quadro de médicos especialmente psiquiatras e ginecologistas enfermeiros e assistentes sociais considerando baixo efetivo mutirão para identificação e tratamento adequado para pessoas com tuberculose nas unidades prisionais acondicionamento adequado de medicações tais como canetas de insulina de maneira a garantir a eficácia do tratamento como a gente viu aqui num episódio tratado aqui especificamente que fez parte até das fotos que mostramos reativar o grupo condutor do PNASP ampliar o quadro de escoltas para atendimento de saúde isso é um problema muito sério realização de campanhas de prevenção com vacinas e testes para impedir o avanço de doenças infectocontagiosas e garantia da realização diária de banho de sol por no mínimo duas horas conforme determina o Supremo Tribunal Federal a partir do julgamento do HC 172.136 e conforme também determina a própria LEP em relação ao eixo dos familiares e visitas sociais também direcionada aqui ao governo de Minas e especificamente a sua secretaria de segurança e o DPEM a questão da exigência de união estável registrada em cartório recomendação para que o DPEM publique normativo deixando de prever essa exigência ilegal sobre a impossibilidade de visita de amigos recomendação de que também o departamento penitenciário publique normativo deixando de prever essa exigência ilegal recompôr o número de visitas de adultos para dois prover proteção para familiares de pessoas presas considerando sua atuação muitas vezes como defensores e defensores de direitos humanos que sofrem constantes ameaças então isso é uma recomendação específica para o governo do estado ainda para o governo do estado garantia de condições dignas nos espaços nos espaços de visita e capacitação de profissionais de forma contínua como requisito para operar equipamento de body scan vivenciamos nessas inspeções muitos problemas relacionados à ausência total de técnica na operação desses equipamentos e o quanto que isso impacta nas visitas sobre a questão da alimentação recomendação à secretaria SEJUSP para revisão de todos os contratos de alimentação com aplicação de penalidades em caso de identificação de inadequação da qualidade recomendação às direções das unidades prisionais para que haja fornecimento ininterrupto de água às pessoas presas com comprovação de qualidade por órgão responsável não basta só o fornecimento da água quando ela é absolutamente insalubre e imprópria para o consumo humano garantia de produtos de entrega de higiene e limpeza em quantidades e qualidades adequadas conforme a LEP determina incluindo absorventes de acordo com as especificidades de cada mulher e pessoa entrada de itens de alimentação e higiene elencados nas listas das unidades previsão para refeição noturna impedindo que pessoas presas fiquem longos períodos em jejum considerando que isso configura um quadro de tortura ampliação do projeto piloto de cozinha escola para todas as unidades prisionais do estado especificamente em relação e aqui eu já me encaminho quase que para o final em relação ao eixo de torturas e maus tratos também aqui as recomendações dizem respeito a recomendar que a ação de grupos de intervenção tático a exemplo do GIR ou do GIT seja de forma pontual e não permanente como vem sendo realizado nas unidades prisionais definitivamente não é esse o papel a ser desempenhado por esses grupos de intervenção rápida a gente entende que determinados cenários até podem exigir a atuação desses grupos mas a permanência deles no sistema prisional realmente não tem nenhuma justificativa técnica que ampare essa condição a revisão dos protocolos da atuação dos grupos de intervenção tática ou rápida no que diz respeito à realização de procedimentos que resultam na violação reiterada na violação reiterada da integridade física dos presos configurando torturas e maus tratos proibição do uso de armamentos menos letais inadequados para espaços fechados aí incluindo o spray de pimenta conforme o guia da ONI controle rigoroso do uso e também controle rigoroso do uso pelo departamento penitenciário aqui do estado nesse sentido gente a gente tem que fazer o registro de que não existe armamento não letal todo armamento ele é letal um spray de pimenta ou um armamento que dispara uma bala de borracha definitivamente são armamentos letais a depender da forma como manuseados e justamente o espaço em que eles são manuseados em relação à questão da estrutura e salubridade das instituições prisionais das unidades as recomendações vão vir no sentido direcionadas ao governo estadual para prover condições adequadas de higiene iluminação ventilação e sanitárias nas unidades prisionais conforme os padrões definidos na legislação adequação das unidades aos padrões indicados pela resolução número 9 do CNPCP acabar com todo e qualquer tipo de emprego de cela escura vivenciamos algumas situações principalmente no presídio de Dutra com as celas completamente no breu total e absoluto retorno das televisões e rádios nas celas conforme prevê o artigo 41 inciso 15 da LEP para o governo ainda realizar um plano de atenção sobre violações em decorrência de emergências climáticas que considerem mitigar as consequências do frio do calor intenso e a existência de fumaças como a gente tem vivenciado aqui fora a gente ainda recomenda em relação a questão do trabalho ao MPT fiscalização das condições de trabalho dentro do sistema prisional que seja aumentada a quantidade e possibilidade de remissão por estudo e trabalho e outras formas de remissão ao GMF que seja cumprida e aos juízes das várias execuções penais que seja cumprida a súmula vinculante 56 e tema 423 do STF vedando a manutenção de presos do regime semiaberto em regime prisional mais gravoso ao TJ de Minas que seja impedida a aplicação retroativa da obrigatoriedade do exame criminológico que prejudica as progressões de pena e aumentando por consequência a superlotação do sistema por último em relação a questão do pessoal do quadro efetivo de servidores ao governo estadual a ampliação do efetivo de profissionais da equipe técnica e policiais penais considerando a lotação das unidades e a criação de um plano de atenção à saúde mental dos servidores e servidoras do sistema considerando alto índice de afastamento de profissionais por esta razão então são basicamente essas recomendações que vão subsidiar aqui as conclusões do relatório queria agradecer deputada pela parceria da comissão de direitos humanos aqui da assembleia legislativa dizer que o conselho nacional de direitos humanos está inteira à disposição para a gente conseguir construir avanços aqui no estado de minas gerais obrigada doutora carol e o conselho e o ministério e a gente vai seguir cobrando nós fizemos uma série de requerimentos esses requerimentos serão aprovados na próxima reunião ordinária da comissão porque essa aqui é uma reunião extraordinária na reunião ordinária a gente garante o coro para aprovar os requerimentos e requerimentos também de recomendação orientação pedir de informações para os órgãos responsáveis eu quero finalizar essa audiência agradecendo também o apoio dos conselheiros dos familiares que já incansavelmente passam seus sinais de semana de madrugada dormindo na porta do presídio para conseguir fazer visita mas é imprescindível o papel que vocês cumprem a ressocialização é papel de toda a sociedade então por isso nós chamamos aqui os diversos órgãos os conselhos porque é responsabilidade nossa fazer com que o sistema prisional funcione do jeito que está na lei e aí eu queria só trazer uma notícia que para mim é muito simbólica mas é muito importante a partir inclusive de provocações dos servidores públicos lá de Ribeirão das Neves eles pediram a gente para alterar o nome da escola porque a escola do presídio lá em Ribeirão das Neves é a escola o nome era escola estadual César Lombroso só para lembrar que o César Lombroso é um criminologista italiano que carrega um legado científico marcado pelo racismo Lombroso defendia a teoria do criminoso nato que as pessoas nascem criminosas e algumas pessoas teriam a predisposição biológica para o crime esse indivíduo poderia ser identificado por características físicas durante muitos anos foi adotado inclusive pelos tribunais quero crer que isso não aconteça mais mas foi orientado pela cor da pele por uso de símbolos ou tatuagem no corpo as pessoas já eram condenadas não por coincidência muitas dessas características se assemelhavam a traços físicos de pessoas negras que reforçavam o preconceito racial e contribuíram para a marginalização e desumanização do nosso corpo a adoção do nome Lombroso nas escolas ainda mais dentro dos presídios onde a população carcerária é majoritariamente negra pobre perpetua uma visão racista e a criminalidade e aí a sugestão era alterar a escola para Luiz Gama Luiz Gama foi o primeiro advogado negro no Brasil filho de uma africana livre que foi vendido como escravo mas não só conquistou a liberdade como se dedicou à libertação de centenas de outros escravizados ao renomear a escola para homenagear Luiz Gama essa casa Assembleia Legislativa e agora sancionada pelo governador deixa um recado para Minas Gerais irrestrito a valorização da história da luta do povo negro dos heróis negros e de que o sistema carcerário não pode operar baseado em estigmas racistas portanto essa mudança é mais do que um símbolo é uma ação concreta que desafia preconceitos históricos e busca resgatar a dignidade das pessoas historicamente oprimidas ela representa um passo importante no esforço de construir uma sociedade mais consciente do seu próprio passado e que além de negritar a memória a verdade e justiça Luiz Gama presente então a gente conseguiu sancionar e agora a escola muda de nome de fato ela vai ser orientada às escolas dos presídios de Ribeirão das Neves terá um nome que vai inspirar também o papel da educação dentro das unidades prisionais cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos membros do Estado Judiciário do Ministério de Direitos Humanos a sociedade civil organizada os deputados a deputada que passou aqui e convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigada gente do Ministério 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 do Ministério